Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Toca Podcast. É, galera, quinto. E a gente tá aqui hoje com um convidado muito especial. Mas antes de falar, quem tá aqui com a gente no estúdio? Paulo Sérgio. Boa noite, meu amor. Boa noite, amigos da Toca Cultural. Boa noite. Estamos hoje aqui com mais um convidado bacana. Um cara importado, eu diria. Quem? 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 Ele é importado do Canadá, mas também é um bagualdo gaúcho. Fiquei sabendo que ele é um grande youtuber e que produz os melhores documentários ever do YouTube. Exatamente. É um cara que tá virando referência aí. Discovery Channel que se cuide, que ele tá chegando. Também acho. É o nosso amigo Thales, do canal Elementar. Êêê! Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. A gente que tá muito feliz de receber você aqui hoje. E aí eu queria saber, essa confusão de clima Canadá-Curitiba tem muita diferença ou não? Porque aqui muda o tempo inteiro, né? Lá também. Só que lá é mais marcado, assim, quando sai do inverno. Realmente sai do inverno e no outro dia já vai estar mais agradável. E no Rio Grande do Sul, costumo dizer que as quatro estações do ano num dia só. Você é gaúcho? Sim. Mas bá, tchê, também sou gaúcho? Achei um conterrâneo aqui nessa terrinha das araucárias. Mas você vê que, assim, ele é um gaúcho, mas ele é um gaúcho que não é aquele mas bá, ou melhor, mas tchê. Mas vem cá, tchê. Mas ainda leva, assim, o bá, tchê, lá. O bá, sim. Todo lugar que eu vou, bá. Bá, véi. Já te pegaram tomando chimarrão lá em cima? Não tomo chimarrão. Ah, mas é um gaúcho que eu não tô te imaginando, rapaz. É um gaúcho falso. Mas gosta de churrasco. Não, churrasco, sim. Galdério, não gosta de um churras, né? É. E quando que surgiu a ideia aí de começar o canal? Era ainda quando você tava lá nos Pampas Gaúchos ou quando você já tinha partido pra outros horizontes? Um pouco dos dois, na verdade. É, conta pra gente. Porque se hoje tu entrar no canal alimentar, tu vai ver que o nosso e-mail lá, ou a data de criação do canal foi 2016, né? E a gente tentou por um tempo ali algumas coisas, quando depois eu percebi, tudo isso morando no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, onde eu moro, eu percebi que seria muito melhor fazer outros tipos de serviços. Prestar serviço pra empresa, criando vídeos, né? Daí nós compramos uma câmera, eu e esse meu amigo que tá desde sempre comigo no YouTube, né? Como que é o nome dele? Arthur. Arthur. É, um grande abraço pra ele. Daí, Arthur. E daí a gente pensou, não, vamos prestar serviço. Beleza. Daí, na época, isso em 2000 e... Entre 16 e 17 ali, a gente já tinha criado alguns vídeos pro YouTube, daí a gente pensou, não, vamos fazer outra coisa. A gente criou, na época, um vídeo imobiliário. E eu apresentei pra uma imobiliária. Os caras não estavam nem aí. E eu pensei, cara, vocês estão desperdiçando uma baita oportunidade. Daqui um pouco isso aqui vai ser uma grande coisa. E dito e feito, né? Verdade. Hoje em dia, esses vídeos, né? Vídeos de casas e coisas. E eu tava disposto, a gente tava disposto a fazer o trabalho de graça, assim, sabe? Só pra ter alguma coisa... Portfólio. Um portfólio, exato e tal. Mas, enfim. Fizemos outros vídeos de estúdio de tatuagem, de uma sala de um amigo meu lá, que ele vendia lingerie. Enfim, várias coisinhas. Era focado na parte comercial mesmo, então. É. É que, na verdade, a gente também não sabia exatamente o que a gente queria, né? Porque a ideia era levantar um dinheiro rápido. E no YouTube não é tão rápido, né? Nada rápido. Então, no YouTube é mais aquele jogo do tempo, né? Tu investiu o teu tempo. E aí a gente tentou fazer essa outra... Ter essa outra abordagem, digamos assim. Fez um outro trabalho aqui e ali. Mas, no fim, essa da imobiliária, pra mim, foi assim, sabe? Um balde de água fria. É, o que eu tô fazendo? Por que vocês não dão valor pro meu trabalho, né? Vocês só pensam... Não, e ainda assim, eu fui numa imobiliária que eu poderia falar pra eles, olha, vocês realmente precisam do meu trabalho. Porque as fotos de vocês são... Foi meio que uma indireta. Horríveis. As fotos deles eram horríveis. Mas normalmente são. Não, até que alguns se puxam, mas sim, normalmente é. Mas nem pra dizer assim, ô, me passa o vídeo que eu vou postar na minha página. Nada, nem isso. Não, a gente fez uma reunião. Duas reuniões, na verdade. A primeira era pra apresentar, né? Assim, o serviço, a ideia. Sim. E depois nós íamos fechar uma casa, pedir pra eles uma casa pra que a gente pudesse fazer. E ela até tinha dito, não, tem uma casa bonita lá, não sei aonde, que vai entrar pra venda, quero que vocês façam e tal. Depois a gente foi a segunda vez pra falar com eles lá, nem nos deram atenção. Então tá, beleza. Ok. E na época até nós seguíamos um cara no YouTube muito bom, Parker Walbeck é o nome dele. O cara era muito bom. Não recordo. Muito bom. Lá de fora o cara, ele ensinava como filmar as casas e tudo mais, tirar foto de casa, filmar a casa. Nossa, eu viajava naqueles vídeos assim, pensava, nossa... Técnica fotográfica. É, isso. Tal do flambient, pra ficar bonitão e tal. Exatamente, um monte de coisa. Ele era um baita produtor de vídeo, assim, né? E eu pensava, ah, um dia eu vou chegar lá. Mas daí, no fim das contas, continuando a história e a pergunta, isso foi 2017, por ali, a gente ficou esse ano todo indo atrás do shiny object, né? Que a gente fala. A gente tá sempre atrás daquele objeto, daquela coisa que a gente acha que vai levar, né? Vai te levar pra frente. E no fim das contas, tava no nosso nariz o tempo inteiro, né? Que era o YouTube. Mas no meio disso tudo, eu me formei em engenharia de produção, na Unicinos. E a gente decidiu que ia pro Canadá. Eu, a gente... Não eu e o Arthur. Eu e a minha namorada na época, né? A gente foi morar no Canadá. Eu peguei o diploma na terça e a gente viajou, tipo, na quinta ou na sexta. Caramba! É. Foi, sim, uma decisão. Claro, vocês já estavam pensando nisso, né? O planejamento veio, é. Já tava planejado. Mas foi, sim, de imediato. Saiu da facul e já... É, a vontade de ir mesmo, né? É. Exatamente. E daí, é que foi emblemático isso, né? Porque eu peguei o diploma na terça e saí do Brasil. Tipo assim, tá? Tá aqui um diploma que muita gente gostaria de ter e eu tô indo embora do Brasil, né? Mas pra trabalhar com outra coisa nada a ver, né? Completamente. Completamente. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma perspectiva de pegar algo relacionado à engenharia de produção, né? Então foi se virar com o que tinha lá, né? E o que aconteceu foi que eu acabei numa cozinha. Olha! E você foi cozinhar o quê? Tipo um restaurante brasileiro no Canadá ou de comida típica? Não, restaurante canadense mesmo. Canadense mesmo. O canadense, ele reúne um pouco o restaurante canadense culinária, né? Ela reúne um pouco da francesa, um pouco da americana, um pouco da inglesa e um pouco da mexicana. típico. Tem o puccine, que eles chamam. Puccine é uma... É uma batata frita com queijo e molho de carne, assim, aquele que eles chamam de gravy, sabe? Aquele molho bem pesado de carne, assim. Uma redução, assim. Isso, com redução, é. E aquele queijo borrachudo, assim, né? Tá, mas você já sabia cozinhar? Ah, eu fritava um ovo, eu fazia uma massa de vez em quando em casa. É que não tem mistério, né? Uma massa, leia-se, nissi. É, a lê-nissi. Massa francesa. Fazia um lamin. Um lamin. É, não tem mistério. Porque eu não ia começar fazendo bife. Entendeu? Eu comecei na fritadeira... Carpátio de luz. Eu comecei na fritadeira. A fritadeira é assim, ó. Tu botou o frango lá pra fritar, cinco minutos e espera. Tirou dali, bota sal, serve no prato e tá pronto. Bem técnico, né? Bem marcadinho. A pessoa pensar em gerir de produção pra isso até faz sentido, né? Deve ter um workflow ali definido, né? Exato, é. Eu tentei até depois de um tempo. Só pra vocês terem noção, não é... Como é que eu vou dizer assim? É mais um problema do canadense do que uma vantagem minha. Menos de um ano depois, eu já era considerado o su-chefe do lugar. Ô, louco! Porque eu era realmente muito dedicado, né? Mas não é que eu era muito bom. É que a minha dedicação, meu empenho, minha vontade eram tremendas, né? E a vontade de fazer a coisa acontecer também. Mas... O que que eu tava falando? Que você começou teu canal lá. Foi isso? Sim, exatamente. Daí no meio disso tudo é que eu pensei... Entre um bife e outro. Entre uma batata e outra. E daí eu pensei que... A gente até se deparou com um vídeo na época muito interessante, que era de um youtuber famoso lá de fora. Que ele dizia assim... Se tá tudo acontecendo no YouTube, tem tantas horas de conteúdo por minuto que são colocadas nesse site, e eu tô ganhando mais dinheiro aqui dentro do YouTube produzindo conteúdo, por que que eu vou prestar serviço pra empresas? Se eu posso fazer o meu conteúdo na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e sem ter nenhuma marra. É, e ser remunerado por isso, né? Perfeito. Beleza, pode demorar um pouquinho, mas eu vou fazer do meu jeito. Claro. Eu estou bem aqui na cozinha, não era fácil. Mas eu conseguia me manter, né? A Tainá também trabalhava como... Primeiro ela começou no restaurante, depois ela foi diarista daí. E realmente é muito pesado, assim. As pessoas... Sim. As pessoas acham que é uma... Que é uma maravilha, né? Tu vai pra fora, as pessoas postam aquelas fotos, né? Ah, tá viajando, tá não sei o quê. É puxado. Segunda-feira, às oito da manhã, tu vai ver como é que é. É, ninguém... Eu acho assim, muitas vezes as pessoas veem um projeto pronto, algo que deu certo, e acham que deu certo desde o início, que é tudo fácil. O cara já começou com uma Sony de 30 mil reais. É, e não é assim, né? E até mesmo na cozinha, até mesmo pra quem se empenha em viajar ao mundo, a gente já conversou aqui com viajantes que estão aí pelo mundo, conhecendo várias coisas, e não é fácil. É perrengue chique, mas é perrengue. E desde o início... Ou não, Thales, não tem nada de chique. É, eu tenho uma foto muito emblemática, até... Do perrengue chique? É, eu postei, eu postei, eu coloquei num vídeo... Ah, eu quero mostrar aqui no canal. Eu coloquei num vídeo, inclusive um vídeo que eu fiz sobre Toronto, que eu tô assim, com as mãos pra cima, e eu tinha acabado de limpar aquela fritadeira suja, assim, por baixo e tal. E é um trabalho chato, assim, e perigoso. Trabalhar na cozinha é perigoso pra caramba, o cara não... O cara não tem noção. Ou se corta ou se queima. Exatamente. E eu tava toda hora me queimando, me cortava, enfim. E tive alguns cortes e queimaduras feias, assim, né? Claro que eu... Com o tempo, a gente vai melhorando, assim, mas no início, tu é afobado, tu não vai com calma, assim. E, realmente, essa foto, ela mostra, assim, e eu falo no vídeo, aquilo que o Instagram não mostra, né? Porque eu nunca fui muito de Instagram, nunca postei coisa minha, assim, quando eu tinha Instagram era mais pra postar as minhas fotos que eu tirava, que eu gostava de tirar foto. E essa foto é emblemática porque mostra eu lá, assim, com as mãos sujas até aqui, de gordura e resto de comida, levando uma panela de óleo quente pra fora, no gelo. Então tu sai daquele negócio quente, vai pra rua pra botar no... Sabe? É bem emblemático, assim. As pessoas... Não é... O perrengue chique vem, assim, no final de semana ou no teu dia de folga, que é o que a gente sempre fala. Lá no Canadá, tu vai no... Tu é cozinheiro, mas tu vai no mesmo restaurante que o médico ou o advogado, entendeu? Existe uma qualidade de vida... Obrigado por colocar o advogado na mesma... Na mesma coisa do médico. E aí, da cozinha pro YouTube, provavelmente você devia fazer isso no tempo que te sobrava. Como é que era isso? Exatamente. Então, quando eu fui pra lá, eu tava estudando. Eu comecei fazendo um curso bem básico, assim, né? Mas era mais pra... Porque era obrigatório. A gente precisa estar estudando pra poder trabalhar, né? Lá no Canadá. Justificar o fato de você estar lá, né? Isso. Eu acho que nos Estados Unidos é igual, mas eu não posso... Não tenho certeza. E aí, tava estudando, estudava de tarde e ia trabalhar de noite nesse restaurante. E aí, depois de um tempo, isso passou uns seis meses, mais ou menos, e eu tava conciliando o YouTube com isso tudo, né? Então, eu saía de casa, eu estudava de tarde, trabalhava de noite, de quinta a domingo eu trabalhava, e daí sábado e domingo eu não tinha aula, então eu trabalhava no sábado e domingo, ou seja, eu não tinha nenhum dia de folga, folga, assim, inteiro, né? E aí, nesses seis meses, eu e o Arthur, a gente conseguiu postar alguns vídeos, assim, horríveis, horríveis. Ele foi junto? Não, não, não. Ah, ele ficou? Ele ficou aqui no Brasil, é, nós dois somos de Sapiranga, eu moro em Novo Hamburgo hoje. Sapiranga? Exatamente. Fica o quê? Mais interior do Grão do Sul? Não faço ideia. 60 quilômetros de Porto Alegre, é região metropolitana. Tá, tá, tá. Tá. É, tipo, acho que é Piracuara, que é tipo isso. Ah, pode ser, é, tipo isso, tipo isso, Piracuara, tipo Araucária, tipo Araucária. É, tu pega uma BR, assim, Araucária mais perto. Será? Sim, do que Sapiranga, sim, mas é, você tem que ver que o Porto Alegre é uma cidade maior Curitiba, né? É verdade. Então tem essa diferença aí. E aí, vocês ficaram se falando? Sim, exatamente, daí a gente continuava se falando, eu contava algumas coisas engraçadas pra ele, né, a gente se falava, especialmente por áudio, né, no WhatsApp, é, contava algumas coisas engraçadas e tal, e nesse, nessa época, né, nesses primeiros seis a oito meses ali, enquanto que eu tava estudando, eu tava nessa vida corrida, assim, não tinha nem um dia de folga. Então, às vezes, quando a gente via sair pra se divertir, era uma sexta-feira de noite, ou um sábado, que no outro dia eu tinha que estar lá trabalhando. De manhã, daí eu trabalhava. Eu trabalhava durante a semana, quinta e sexta de noite, mas sábado e domingo eu trabalhava de manhã. Puxado, hein? Não, e olha só, eu trabalhava das nove da manhã a uma da manhã, no sábado, quinze horas de turno, e no domingo, das nove até umas dez, dez e meia. Porra, tem que pagar bem, Não, pagava bem, pagava bem, pagava bem. Tem que pagar bem, né? O salário mínimo lá é 14, e o dono do restaurante, que ficou muito meu amigo depois, ele, o salário mínimo dele era 16, por hora, né? Por hora. Ah, entendi. Quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. Sim, só que eu também não tinha muito tempo pra trabalhar, então eu trabalhava no final de semana, dobrado, né? Sim, sim. Cara, era muito puxado. Nossa, eu tô me lembrando agora disso, assim, pensando como é que eu conseguia. com pensar em fazer roteiro, em blá, blá, blá. Então, daí, aí é que tá. Não dormia. O curso era tão simples que eu levava o computador pra aula e ficava lá. Produzindo os teus roteiros. Só que como eu não tinha muita experiência produzindo roteiros, eu tava meio que começando ainda, demorava muito, né? E eu tinha as manhãs livres também, né? E de segunda a quarta, eu tinha as noites livres também. Então, eu tinha algum tempo livre, mas não é aquela coisa assim, de tu sentar, agora eu vou ficar aqui por oito horas produzindo alguma coisa. Não, não dá. Ou era de manhã, ou era de noite. Então, eu tinha que pegar meu computador e ir lá pra aula e tal. Então, nesses, nossa, esses oito meses, assim, foram muito, muito puxados. Até porque, tu começando na cozinha, tu precisa prestar muita atenção, tu precisa estar, ligado no que que tá acontecendo, entendendo como que eles estão fazendo um prato, enfim, aprendendo, né? Aprendendo. Só que quando passou esses oito meses, eu já tava muito melhor, já tava experiente, já adaptado e tudo mais. E aí, acabou a minha aula. Aí que a gente começou a produzir conteúdo, assim. Muito, de verdade. É. Mas, ainda assim, foram algumas coisas meio pra lá e pra cá, assim, sabe? E aí, vocês ficavam se falando, tipo, tudo via internet, você fazia um roteiro, mandava pra ele, sou ele que rotezava. Qual foi o primeiro vídeo, você lembra? Os vídeos lá do início, lá de 2016, a gente até apagou, né? Eu não me lembro qual era o primeiro vídeo. Mas é que, é que assim, não já não fazia mais... Foram experimentações. Exato. E não fazia mais sentido ter eles no canal, assim, completamente diferente, né? Daquilo que a gente... Sim, mudou a linguagem. E faz até bem pra ti, assim, tu, ah, vou deletar tudo aqui pra trás, tu não fica olhando pra trás, tu vai olhar pra frente, né? E aí, o primeiro vídeo que eu fiz lá fora, foi justamente uma... Eu acompanhava muito, muito, todo o vídeo que o cara lançava, eu acompanhava, era o Peter McKinnon o nome dele. Sim, Peter McKinnon... Ele mora lá em Newmarket, que é a uma hora de Toronto. E eu peguei um dia a minha câmera, faltei aula, e... Ou não sei se eu falto, não me lembro. Sei que eu peguei a minha câmera e fui até o estúdio dele. Peguei um ônibus e fui. Daí eu encontrei com ele, cumprimentei ele, assim, ele tava ali na frente. E a partir daquele momento, eu pensei assim, eu vou começar a criar conteúdo, né? Não interessa o que a gente... O que eu quero, né? É, mas diferente do estilo dele. Sim. É que ele é foda, né? Ele tem grife hoje de mochila. Exato. Não, o cara tem um monte de coisa. Na época que eu assisti, agora eu não assisto mais tanto, né? Ele tinha coisa de bolsa de couro, mochila de couro, né? Que tu falou. Tem de canivete, eu acho que ele tinha também. É, isso eu não conheço. Eu não conheço. Eu conheço a série de mochilas fotográficas. Então, ele tem um monte de coisa. E o produto é ele, assim, né? É o vlog que ele faz. Só que o vlog não era o meu estilo, assim, sabe? Nem é o nosso. É. Então, tipo, eu não consigo ficar me filmando, assim. Que nem eu falei, eu não uso Instagram. Tive Instagram na época que eu tirava as minhas fotos, que eu queria ver as minhas fotos depois de um tempo, sabe? Pra ver como que eu tava melhorando e tal. Então, eu nunca fui do vlog. Então, você tem um lance com a fotografia, então? Sim, eu gosto muito, muito de fotografia. Adoro fotografia. E você é do time Nikon, do time Canon, do time Sony? É... Então... Polêmica. Eu comecei com uma Canon. Eu fiz a minha... Eu aprendi muita coisa de fotografia com a Nikon. E hoje eu tenho uma Sony. Ah, e olha isso. Eu não tenho time, assim. Uma coisa que eu não gosto só é sair de uma e pra outra. Isso é um saco. Não, é um saco porque você tem que adaptar todo o teu... Mas tem uma de cada hoje? Na verdade, assim, a câmera que eu comecei, eu comecei num... Eu trabalhei... Antes de 2016, eu tava trabalhando em outras áreas, né? Então, eu tava numa companhia de exportação de calçados, que lá no Vomburg é muito comum, né? E aí, eu tinha que tirar foto dos modelos. Eles tinham comprado uma Canon EOS 400D. Nossa! É uma Rebel T3? É XT. Não, XT é da Fuji. É a T3i. T3i. Canon 400D. Acho que a T3i é dessa série aí. E, nossa, eu peguei aquela câmera e pensei, nossa, que maravilhosa essa câmera, né? Ah, tirava foto e tal. E depois que eu saí de lá, eu comprei a câmera dele. Porque eu queria levar... Eu tenho até hoje, mas ela não funciona mais. Eu tentei ligar ela outro dia, ela não funciona. Depois de muito tempo, daí o Arthur comprou uma Nikon e eu, depois de muito tempo também, comprei uma Nikon. Aí você já tava bem mais ajuizado, né? Então a Nikon... É, pode ser. Na verdade, eu comprei só porque ele tinha comprado a Nikon. Sim, não. A compatibilidade é prestar lente um pro outro. Isso, exatamente. Padrão de cor. Mas daí hoje nós... Muito tempo depois, agora, faz alguns meses, a gente comprou uma Sony ZV-E10. Boa câmera. Porque a minha Nikon era modelo de entrada. A minha é uma 3400. Ah, D3400. Sim, sim, sim. Assim, é muito difícil. Foto, ela é muito boa. Ela é melhor que a ZV-E10. Melhor. Eu acho melhor. O sensor é maior. É. Mas pra vídeo, ela é simplesmente... O autofoco dela é bêbado, né? Não funciona legal. É a linha Mirrorless da Nikon, que veio com autofoco bom. Na verdade, as últimas DSLR lá, a D500 e a D750, há quem diga que tem um foquinho melhor pra vídeo. Mas é a Mirrorless deles que melhorou. Pois é, mas essas com espelho, elas não são boas pra vídeo, né? Não. Assim, no geral. E aí, nossa... Mas na Canon já era. Hã? Dói falar isso, mas na Canon elas já eram boas pra vídeo. Ah, é? Já era cada DSLR. Pois então. E aí, né? Volta aquilo que tu comentou antes, né? O pessoal acha que a gente começa com super equipe, e tal. Cara, comecei com um microfone de lapela de R$19,00 do Mercado Livre. Aham. Gravando a locução dos vídeos. Isso. E aí, se a gente pega o teu canal, a gente vê aí uma evolução gigante já nos quatro, cinco primeiros vídeos, né? A gente pega aqui... Gente, puxei aqui uma cola, tá? Mas peguei aí um... Cheguei no Canadá aqui com 7 mil visualizações, né? E aí, alguns tempos depois, nem muito tempo depois, três, quatro vídeos depois, já tinham meu trabalho no Canadá, salário e custo de vida com quase 300 mil views, né? Tipo, você deu um salto de visualizações ali, já no começo, né? Depois você veio contando como o Uber mudou tudo, e veio contando essas histórias que aqui também estavam transformando a nossa realidade. Então, essa conversa, esses temas, todos que você trazia, essa abordagem, eu acho que fez teu canal crescer também. Traz o engajamento, né? Os temas. Traz o engajamento, né? Sim. Sobre pescar isso, né? Na verdade, eu sempre conto que teve uma coisa que... Abriu os meus olhos. Porque a gente acompanhava o YouTube aqui, eu sempre acompanhei o YouTube aqui, e muitas pessoas aqui, elas gostam de falar pra câmera. Elas olham pra câmera, e elas contam as histórias. De vez em quando, vem uma imagenzinha na tela aqui e ali e tal. Faz um insert, é. E, ok. Quando eu fui pra lá, eu não tinha TV. Então, a minha... Não tinha TV a cabo, assim, né? Não tinha... Canais, não tinha nada. O que eu fiz? Me voltei pro YouTube. E o YouTube, ele tem um negócio que ele... Se tu entrar no YouTube agora, vai ver do ladinho, no computador, tu vai ver YouTube BR, do lado, bem pequenininho. E lá fora, era YouTube CA, Canadá. O que ele começou a me mandar? Um monte de vídeo lá de fora. Ah. E eu fiquei assim... Embasbacado, assim, com a qualidade que produtores de conteúdo fazendo nas próprias casas estavam dando show em muito canal brasileiro. Com imagem, com vídeos, com histórias, com títulos chamativos, com thumbs. E eu fiquei pensando, cara, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. Tem que aprender com esses caras, né? Então, foi assistindo alguns desses vídeos lá fora que eu entendi. A gente pode... A gente não precisa falar pra câmera. A gente pode inserir o vídeo todo com imagens. Mas se tu pensar é uma coisa, tu fazer é outra. Claro. Não demora, por isso que tu viu ali. Isso. É meu trabalho no Canadá. Daí o segundo é como ganhar... Como gastar menos em cinco, seis passos. O terceiro é... Vale a pena comprar um iPhone XS. E o quarto é a história da Amazon, né? Não, acho que já é o sétimo vídeo da Amazon. Ah, não. A história do Bill Gates é o quarto. É, do Bill Gates. Esses quatro vídeos, eles fazem parte de... Cada um deles pode fazer parte de um canal diferente. Aham. O primeiro é vlog, o segundo é canal financeiro, o terceiro é... Estava tentando. Exatamente. O terceiro é um canal de review, de unboxing, de tecnologia, de celular. E o quarto é de empreendedorismo, que é a história do Bill Gates. E foi aí que o canal começou a decolar. Não. Demorou. Demorou mais. Demorou mais que isso. É porque isso também é a visualização de hoje, né? É, tô vendo hoje, né? O quinto vídeo que tu viu é do Canadá, né? Então, o que acontece? Por isso que eu falei. Nos primeiros seis a oito meses, eu não tinha tempo de fazer absolutamente nada. Nos primeiros seis a oito meses foi quando a gente soltou esses quatro primeiros vídeos. Ah, olha só. Demorou esse tempo todo. Você soltava o quê? Um a cada... Dois meses. Um a cada trinta dias? Como é que era isso? Na verdade, a gente tinha um sistema muito complexo, assim, que era quando o vídeo estava pronto. Sim. Parece um canal que eu conheço. A gente também começou assim. Começou e, às vezes, faz também, né? E se você que está em casa e está assistindo, também tem canal aqui no YouTube. Comenta-se para você também. É assim. E se você tem esse tempo de se dedicar para produzir conteúdo, né? Não é fácil, né? Não, não é fácil. E não é fácil aprender a fazer isso. E ter paciência, né? Já chamava Elementar? Sim. Lá no começo? Sim, desde sempre, é. E quem que editava os vídeos, os dois aí? Era você? Desde sempre eu edito. E ele, o Arthur, ficava responsável por toda a parte de postagem, ir atrás de novos temas e, enfim, roteiro, roteiro. Ele fazia os roteiros também. Até porque a edição toma um tempo lascado. É, muita coisa. Não, ainda mais quando tu vai fazer, que nem essas edições que a gente faz agora, só vídeo em tela, só foto em tela, entendeu? Isso demanda tempo. Claro, pesquisa. Você não tem, digamos assim, uma câmera que você fala, opa, essa imagem aqui demora dois minutos, não é? É diferente, né? Agora, a Lana, quando ela começa a editar, às vezes me dá até logo falta muita merda. Ela já está há quatro horas aqui. Quem é que consegue ficar do lado da edição? Quanto é que você já editou esse vídeo aí? Ah, dez minutos. O vídeo tem, sei lá, 15 minutos. Eu falo, ah, já editei uns sete. Falo, puta merda, é ingrato pra caralho. Não, não é. No dia, sete minutos? Não, não é isso. Mas a contagem é mais ou menos dois minutos por hora, quando é algo bem produzidão, assim, né? Bem cheio de imagem. Quando é vídeo, assim, mais corriqueiro, assim, mais rapidinho, é... Faz o celular. Meia hora, quarenta minutos, faz o celular, ou então faz ali rapidão em uma hora. Mas quando é um vídeo mais elaborado, com pesquisa, como os nossos de viagem, demora aí alguns dias, assim, me dedicando umas duas, três horinhas por dia pra deixar pronto, porque... E eu gosto de fazer a partir da trilha sonora. Sim. A trilha e o off. Sim. E a partir da trilha... Eu primeiro trilho o vídeo inteiro. Depois é que eu começo a achar as imagens. E aí eu começo a ampliar um pouquinho mais aqui ou ali, mas a minha base de edição é trilha sonora. Eu sou muito musical, sou muito... de sentir a experiência ouvindo. Agora toca isso, agora barulho de tal coisa, agora vou falar de tal coisa, isso aqui combina mais. Então, pra mim, funciona desse jeito, né? É, acho que vai variar do tipo de vídeo, né? Porque o dele é mais... É um vídeo mais, assim, como ele é mais... Ele é algo que tem que partir da informação, né? Do conteúdo ali. E as imagens, como ele falou, não são... Mas eu também partiria da trilha com o off primeiro. Muitos dos... Eu não edito mais, tá? Não? É. A gente tem uma equipe de editores. Ai, desculpa aí. São quantos colaboradores hoje? É, são quatro editores. Quatro editores? Nossa! Que legal. Caramba! Sim, um deles demorou mais de 30 dias pra fazer uma edição de um... Eu ia te perguntar isso agora. De quanto tempo? De 38 minutos, se não me lembra. É, mas é isso aí. Porque demora. Você tem que se dedicar, tem que pesquisar, tem que... Não, e esse vídeo foi especial, porque... É, eu falo de vídeos especiais também, né? Esse vídeo, que é o vídeo da Boeing e o vídeo da crise de 2008. Foram dois editores diferentes que fizeram. E o vídeo da Boeing, a gente meio que combinou que a gente ia fazer com estilo investigação. A gente mandou fazer um quadro de investigação, imprimimos centenas de fotos, imprimi relatórios, tudo, se tu olhar o vídeo, tu vai ver os papéis, são os papéis mesmo que eu imprimi do PDF, dos relatórios oficiais do acidente. Que legal, você fez o cenário, né? A gente fez o cenário. Então, eu lembro desse vídeo, né? História da Boeing, é o do... É o do Boeing do... Do 737 Max, não era? E não sei porquê, pra mim, eu olhava e eu nem imaginava que você tinha feito todo esse vídeo. Mas vocês têm, então, um estúdio lá, tem... Temos um estúdio. Uma sala de gravação, sei lá. Na verdade, a gravação ainda é feita no meu quartinho lá, no meu estúdio. Parece um canal também que eu conheço. É! Não, mas faz parte. E foi difícil. Não é gostoso, eu acho muito bom. Mas ia perguntar pra você, foi difícil desapegar da edição? Nem vem, que eu não vou largar. É. Aí, aviso. Não, é que assim, começou, por exemplo... Segunda intenção. Tu começa passando o básico pra alguém. Alguém vai te entregar já com o corte, né? Com o corte do áudio e com as imagens. Aí, eu lá no Canadá, a gente contratou um... Contratou, não. Ele entrou naturalmente, assim, com a gente, que é... Ele é cunhado do Arthur. Faz um trabalho excelente, assim. Nossa, o cara é espetáculo, assim. E ele aprendeu tudo com a gente. Olha. E ele começou colocando as imagens, né? Daí mandava pra mim lá, mandava lá, né? Lá no Google Drive. E transita a imagem pesada daqui pra lá. Não, tu sabe como é que nós fazíamos, nós não tínhamos como. Ele me mandava o projeto do Premiere. Puta, Premiere ainda. Premiere. Contra o S o tempo inteiro ali pra não... Não, eu regulei ele pra cada um minuto ele salvar. Ele mandava o projeto só. No roteiro, no Google Drive, ele fazia um comentário do lado, sabe? Com o link do vídeo que ele tinha achado. Eu tinha que ir lá, eu tinha que pegar e cortar e colocar. É porque vocês puxam muito conteúdo de fora, né? Sim. Nossa, é trabalhoso pra caralho. Era. Não, claro, depois a gente foi melhorando esse fluxo todo, né? Aí entrou a tua formação pra dar uma ajeitada no fluxo de trabalho. Olha, o Arthur é mais preocupado com essa coisa de colocar um processo nas coisas do que eu. Eu gosto disso. Mas eu ainda deixo mais a cargo da criatividade, né? Então, por exemplo, o Arthur quer saber quanto tempo vai demorar tal e tal vídeo. Eu acho que dá pra gente fazer isso. Mas vai existir um desvio padrão alto, né? O tempo médio é esse, mas, cara, o desvio padrão é alto. Porque um vídeo, o vídeo da Boeing ali, pô, 30 e poucos dias. Eu acho que foi até mais de 30 dias, assim. Caralho, é. Né? É um vídeo de 38 minutos. Mas se é um vídeo que tu não vai ficar filmando toda hora e precisar imprimir folha, coisa lá de foto, vai demorar muito menos. Vai pegar só tudo direto da internet. E eu achava que era tudo, vamos dizer, algum efeito muito convincente que tinha lá, entendeu? Não, essa aí é a ZV-10. Olha. Com impressora, tudo, tudo. E de início, assim, não rolava aquela coisa de tipo, pá, não tá a minha cara o vídeo. Que outra pessoa edita, né? Mas, ah não, quando a outra pessoa edita, não, normal, é muito natural. É muito natural. E tem que desapegar, né? Não, tem que desapegar. Só que assim, tu tem que entender também que a pessoa vai, ela vai pegar o teu jeito. A tua identidade visual das coisas. A identidade visual do Elementar é exatamente aquilo que eu tinha pensado logo quando eu comecei a editar. E até melhorou, né? Porque os guris são dedicados a isso, né? E eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Depois de uma época, eu comecei a fazer roteiro também. E ainda tava trabalhando na cozinha. Então, tipo, tinha muita coisa rolando lá no início. Tem uma realidade visual bem, como é que se diz, que não é simples, me sumiu a palavra agora, minimalista pra caramba, né? Assim, aquela coisa da tela preta Elementar, pá, título do capítulo, pá, só aquele títulozinho, né? Tipo, essa coisa bem, pra não acontecer, às vezes, da imagem roubar o foco do castigo. E isso é uma coisa que eu prezo demais, assim, volumes de músicas, eu adoro música. E eu, particularmente, vários dos vídeos que eu fiz, em algum momento do vídeo, tu vai ver que tem uma música espetacular, assim, né? Ou eu começo o vídeo com aquilo ali e eu finalizo. Assim como eu fiz o vídeo do Ayrton Senna. Eu sabia que uma hora eu queria fazer um vídeo sobre o Ayrton Senna. Já tava há um ano e meio já planejando aquele vídeo, na minha cabeça, assim, né? Daí, vamos colocar? Vamos. Eu já sabia como é que eu ia determinar ele, qual é que era a música, a cena e tudo. Eu já tava na minha cabeça. Já tava na tua cabeça. Então, já tava pensando em como eu ia fazer. Mas esse padrão, tu pode perceber que a gente mantém a minha respiração. Eu não gosto... Daqueles cortes secos. Não gosto. Termino uma frase, no Premiere é assim, tem a... A timeline. A linha do tempo tá aqui, né? Termino uma frase aqui e, normalmente, nos outros canais, já começa a outra aqui, assim, embaixo. Sim. Eu falo, eu, desde sempre, mantém a minha respiração. Faço como se fosse uma coisa só. Claro que eu erro quando eu tô narrando, né? Mas daí a gente corta na frase antes. Às vezes, eu erro no final do parágrafo ou antes de um ponto. Eu tenho que narrar tudo de novo. Tudo de novo. Eu vou tudo de novo. Desde a respiração. Isso acontece aqui também. Aí essa aqui para. E a gente grava exatamente aqui. Agora, a gente tem gravado, né? Porque daí eu consigo gravar na mesa. Tudo já vai pra ela. O arquivo até com as faixas separadas também, né? Pra poder manejar. Se quiser. Ou mixadas. E aí, e é engraçado, né? Porque a gente fica um pro outro, assim, é, não ficou boa essa última parte aí. Puta, sério? Não. Grava tudo de novo. E aí, pá, pá, pá. Porra, de novo, você errou no mesmo lugar. Você não tá muito animado hoje, né? Daí eu começo assim, né? Ó, você precisa estar mais animado. E como eu já tenho essa experiência, às vezes eu falo, ó, fala sorrindo. Fala bem feliz. Ele, mas eu não tô feliz. Eu tô cansado. Não, mas, ó, você precisa respirar. Às vezes eu pego uns shotzinhos de licor, assim, alguma coisa. Diz, ó, solta agora. Traz uma dose de uísque. Faça exercício vocal com ele e tal. Agora vai, vamos lá. E ele tá, ó, gente, ó. Meu aluno. Como eu não sou da comunicação, eu tenho zero costume, eu tinha, né? De ouvir a minha própria voz num alto-falante, num fone de ouvido, né? E soa muito diferente, né? Você tinha problema com isso também? É, no início, sim, né? No início a gente... Escuta a voz e eu acho esquisito pra caralho. Ah, já começo... Não, e ela me corrige o Zé. Ah, eu... Não é porta. É porta, ela fala. Aham. Aham, porta. Mas o jeito que eu tô falando aqui é diferente do jeito que eu narro. É, você tá bem paranaíso. Mas o nosso sotaque lá é parecido com o de vocês. É mesmo. Pessoal um pouquinho mais do interior, fala que nem o D, né? É. É, tipo isso. Pessoal um pouco mais do interior, assim. O leite-quete. É, tipo isso, é o leite-quete. E aquela coisa bem bagual, né? É. Mas tu tem canal do quê? Mas vem canxi. Isso cria identificação com as pessoas. As pessoas têm essa identificação com a gente e acabam, sei lá. É. Não precisa falar bonitinho. Mas por que que... É legal. Por que que ele não pode ter o sotaque se os cariocas têm... Cara, não. Sabe o que é? É que às vezes fica muito torto. Não, é que eu falei o meu... Ah, tu força um pouquinho. Não, sem querer, sem querer, sem querer. O R é muito feio. O R é feio mesmo. E às vezes... O que foi que uma vez... Essa aqui me encheu muito de saco. Amor, não é porta, é porta, né? E era um turbo também que pegava. E tinha uma frase que tinha umas três palavras, tudo com R torto, uma depois da outra. Essa aqui... Eu falei... Não, peraí. Essa parte do off eu gravo. Daí passa a próxima. Fala isso. Essa parte boa. Tem alguém contigo, né? Sim. Até porque ela me ensinou a fazer os exercícios também, que deu uma ajuda boa, cara. Agora, outra curiosidade que eu tenho sobre o teu canal. As pessoas que assistem você, compartilham experiências contigo também nos comentários. Você consegue dar conta de responder toda a galera? Já teve hater? Você se irrita com alguns comentários? Já teve esses chatões? Ou não? Eu não consigo dar conta de tudo, assim. É muita coisa. Mas no começo você conseguia ler, né? Não, no começo sim, né? No começo, quando pinga um comentário, tu vai lá. Tô animado, né? O comentário novo vai se olha irritando. É. Responde com um sorrisão. Hoje, na verdade, eu tento dar atenção a quem manda mensagem no Instagram, assim, mais, né? E eu assisto, eu vejo os comentários, tipo, na sexta-feira de tarde, quando o vídeo foi pro ar ou na terça. Quando tem vídeo, eu dou uma olhada, assim, por cima. Mas não tem como. Realmente, tem vídeo, às vezes, de ano atrás que tá bombando lá, né? Tem canais que acabam respondendo os primeiros comentários. Até estimula que a galera fique ligada naquele horário e você vai responder as primeiras perguntas que chegarem, né? Tem muito canal que faz isso. Tem. E eu ia te perguntar, hoje, tem alguém, mas tem uma outra pessoa da equipe ali que meio que... Ó, você é o cara que vai olhar essa parte aí dos comentários e apagar um comentário inapropriado, sei lá. Não, ó, o YouTube já faz essa questão de apagar... Derrubei. O YouTube faz essa questão de apagar comentário inapropriado, digamos assim, e se ele for inapropriado, é, assim, não existe uma coisa inapropriada pra mim, né? Ofensivo. É, ofensivo. Ah, tem um ou outro que, é que, tipo assim, é aquela coisa, quando o cara vem te atacando pessoal, né, teu pessoal, assim, tu sabe que não é, que é bobagem, entendeu? Sim, mas você tá lá falando do Bill Gates, o cara vem com uma opinião política diversa e... Desculpe a frase, isso é como me fode. Você tá falando do Bill Gates e vem um lazarento e fala um troço de política nada a ver. É, mas, assim, eu até posso ler, tá? Mas, eu vou deixar ele falando sozinho. Eu não tenho como responder. Ah, não, claro, é. Eu digo assim que, às vezes, vira uma discussão grande, vira umas coisas assim... Sim, mas é incrível, assim, o poder da capacidade das pessoas na internet presumir coisas sobre a tua vida. É assim, cara, eu tô, assim, abismado com isso. Ultimamente, em alguns comentários, assim, tem uma pessoa que até hoje eu não ocultei ele do canal porque eu sinto pena dele, na real. É uma pessoa que só pode ser triste, assim, não tem ninguém na vida dele. Ele, como, né, tu comentou, atrás, no meu cenário, eu tenho as guitarras lá, né? E eu sou músico, né? Sempre fui como hobby, né? Eu tinha como hobby música, né? E aí, o cara, ele... Quase todo vídeo, ele vai lá e comenta. Bah, mas esse gaúcho de pelotas já começa aí. É. E aí, o cara é, pô, puta preconceitosa. Se eu sou de pelotas, aí... E qual o problema? Qual o problema, né? É, mas é que é... É, é bobagem, entendeu? Claro, claro. Quando começou assim, ah, o gaúcho de pelotas, ah, tá bom, tá. Tu quer encher o saco, né? Nunca trabalhou na vida. Nunca fez nada de bom pra sociedade. Tá aqui produzindo esses videozinhos. Videozinho? Uhum. Mas é legal que esse cara tá ali assistindo teus videozinhos, né? Todo vídeo ele vai comentar. O cara perde um tempo pra ir lá comentar teus videozinhos. Cara, a próxima vez que eu ver eu vou dar um like. Cara, obrigada. Eu vou dar um gostinho do coraçãozinho do canal, sabe? Porque, assim, eu sinto muito por esse cara. Por que que ele tá ali odiando uma pessoa que ele nem conhece, fazendo, assim, presunções, né? Fazendo presunções absurdas, né? Que eu nunca trabalhei, que não sei... Ah, que preguiça. Tu tirou tudo isso porque eu tenho uma guitarra presa na minha vida. E não rola aquela coisa assim, não, porque eu tenho um canal de YouTube. Tá, mas... Bem gauchesco. Bah, mas tu trabalha com o quê? Quando não tá fazendo vídeo. Recebi um esses dias que... Não, esse é clássico, né? Ou, tipo assim, as pessoas acham que tu não trabalha, né? Exato. Quem é que... Ah, teve alguém. Não vou me lembrar agora quem. Uma pessoa que eu acho que é conhecida da Tainá. Pegou e falou... Essa pessoa perguntou pra Tainá e o Thales... Não, o Thales tá trabalhando. Nossa, ele vai trabalhar até de madrugada, até amanhã. Tá, mas só um pouquinho. Ih, não é só os videozinhos que ele posta lá no YouTube. Cara, eu odeio quando falam dos videozinhos. Ai, edita pra mim, não sei o que mais, mas é só um videozinho, gente. Um videozinho. Coloca aí uma hora por minuto de edição, mais ou menos. Se não mais. Do videozinho, produção. Além de tudo que você investiu pra máquina, né? Cara, tudo. É o teu trabalho, caramba. Não, é... Essa coisa das profissões não convencionais chama atenção, né? É. É que o pessoal olha de fora e acha que é fácil. Eu digo não convencional porque não era, né? Agora tá falando. Hoje é um pouco mais, mas ainda assim, não faz parte da rotina da maioria das pessoas, entendeu? Tu sai na rua, tu vai... Ah, o youtuber lá no céu. Nossa, o youtuber... Tipo, eles acham que é uma pessoa com cara de adolescente... É, que faz dancinha. E que tem um negócio cheio... Sei lá, uma prateleira atrás cheia de bonequinho, né? Tipo, eu acho que é meio... Que joga videogame o dia inteiro. E não tem problema nenhum, se for. Não, não é um trabalho. Todo mundo, né, vive jogando videogame, não. Estereótipos. É, estereótipos. E eu recebi um também que foi muito... Até preocupante, pra falar a verdade. Eita. Ele disse assim... Ah, foi, né... Ele disse assim, nossa, mas os teus vídeos têm pesquisa, né? Muita, muita pesquisa e tal. Porque a gente coloca as fontes na tela. E nesse da Boeing aí, por exemplo, o cara é assim, é baseado em relatórios oficiais, entendeu? Que nem os episódios lá de Mayday, lá dos acidentes aéreos lá. Maravilhosa. Não é, não é, não é... Eu não tenho como... Ah, sentei aqui agora... Não é produção de pequeninos. Vamos falar sobre... É, vamos falar sobre os acidentes da Boeing. Então, um dia... Não tem, cara. Eu preciso de umas três semanas pra fazer um roteiro daqueles. Né? E assim, mais três semanas é pouco ainda. Sim, sim. Eu demorei, acho que até um pouco mais. E aí o cara falou assim, não, mas... Nossa, vocês pesquisam, né? Eu achei que os youtubers falavam da cabeça deles algumas informações. Pô, então eu digo que eu sou foda pra caralho, porque se esse texto sai da minha cabeça espontaneamente em um take só... Globo me contrata, por favor. Pô, vocês vão economizar em roteirista. Netflix. Netflix também, é verdade. Aliás, estão fazendo muitos documentários, né? Nunca chegaram pra você essas plataformas de streaming e te fizeram uma proposta? Pra fazer uma série? Ou tem potencial? Sim, sim. Na verdade, alguns vídeos no canal, assim, me marcaram, né? Esse vídeo da Boeing foi o último, assim, talvez. E muita gente falou que é melhor que o da Boeing, inclusive. Né? Documentário. Melhor que o da Boeing. Melhor que o da Netflix. Sim. Nosso documentário da Boeing é melhor que o da Netflix. E mais resumido, porque o da Netflix deve ter três horas. Hum... Eu acho que não. Eu não vi esse documentário. Não, não sei. Eu tô chutando. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, eu prefiro não ver, porque daí eu não quero que a minha cabeça, quando eu vou... Não se influencia. E eu nunca vi nenhum documentário sobre a Boeing. E é isso que eu também ia te perguntar. Se assiste muito documentário, você procura não ver pra não se influenciar? Não, depende. Por exemplo, esse da Boeing, eu não vi... Optou por não ver. É, talvez eu tenha visto um ou outro, mas não... Pra ter referência de documentário. Ah, não, foi, foi. Não, eu vi um, mas não... É do... Um canal chamado Andover Productions. Lá de fora. Não era, assim, sobre o acidente em si. Porque ele lançou logo depois, eu acho que os dois, né? Não tinha toda essa investigação. Ele lançou... Ele lançou o vídeo logo depois que aconteceram os acidentes. Ah, tá. Então vamos dizer, se foi logo depois, não tinha ainda o laudo final. Foi em 2019 que ele lançou esse vídeo. É, porque o laudo demora, no mínimo, de investigação, vai, sei lá, um, dois anos. Dois anos, né? Demora três, quatro anos. Saiu um agora, há pouco tempo. Uhum. Do Etiópia, se eu não me engano. No final do ano passado, o governo da Etiópia mandou pro FBI. Aí o FBI retrucou algumas coisas. E agora, no início do ano, assim, que meio que oficializaram, mas os dois ficaram brigados porque um não tava concordando com o outro. É, eu vi alguma coisa sobre isso. No final do vídeo. Do Aviões e Músicas lá, ele tava comentando. Também, também, é. E, por exemplo, assim, ó, o teu vídeo do Ayrton Senna, ó, beleza. Não é um vídeo... É, é, é... Digo, não é um vídeo em que você consiga comprar imagens, por exemplo, num banco de imagens. É um vídeo que tem a cara do Ayrton Senna lá. Sim, é. Correto? É. Já aconteceu de, de repente, algum desses vídeos em que fatalmente tem a cara da pessoa retratada ou da empresa, enfim, e de ter algum tipo de reivindicação de direito de imagem? Não pelo... Esse do Senna a gente teve. Ah, teve? É. Porque todas as imagens devem pertencer a... Tem direito a autor. A família dele. É, a instituição lá do... É. Que a irmã dele toca. Eu gostaria de, de poder fazer um documentário ainda melhor sobre o Senna, reutilizar o que eu fiz lá de, de roteiro e pegar imagens exclusivas mesmo, assim, né? Seria um maravilhoso, assim. É, no caso do Senna, a gente teve, quando eu postei o vídeo, veio uma, uma reivindicação. Aí, geralmente, vem na hora, né? Na hora que você sabe o vídeo. É, e veio daquela cena dele em Mônaco, sabe? Aquela cena que ele tá no on-board. Então deve ser ou da FIA ou da FOCA, a reivindicação. Da FOCA. É, né? É. Isso aí. Que é quem detém os direitos das corridas. Isso aí. Daí... E aquela imagem tava maravilhosa. Eu encontrei no YouTube, se eu não me engano, era um trailer do filme dele, do documentário dele, o oficial lá, né? Sim, sim. E daí eu, putz, era uma das melhores imagens que tinha. Eu tava falando um negócio... É a mais top dele, né? Eu tava falando um negócio maravilhoso ali. Sobre aquilo. Que ele falou aquilo naquele momento, que ele... Parecia que ele tava transcendendo ali. É, aquela volta de Mônaco. Ele saiu de si. De dona, que todo mundo saía da frente. E aí ele bate, né? É, que daí ele disse que estava num túnel. É, exatamente. E eu só tava indo, indo, indo. E aí eu tava falando sobre isso, e a imagem maravilhosa na tela, um dos melhores momentos do documentário. Pum, cortado. Tá, beleza. Ok, tudo certo. Peguei a câmera, botei o vídeo na TV e filmei a TV. Ah, boa! Boa! Com o bonezinho do Nacional preso, assim. Peraí que eu vou anotar essa, porque... Porra, essa ficou boa, hein? Excelente saída. Não, eu já vi canais, por exemplo... Não tem como tu me bloquear, entendeu? Eu tô filmando alguma coisa. E outra coisa que eu faço é... Eu boto a câmera aqui atrás, pego uma parte aqui do meu bolso. Ah, isso eu vi recentemente no teu lá da geladeira. Sim, porque tem muita gente que faz react, né? De vídeo e tudo. Sim, não, mas é porque daí o próprio YouTube autoriza, né? Vídeos pra react ou com conteúdo com o objetivo de ensinar alguma coisa. Sei lá, a música do Metallica tocando, o cara quer ensinar a tocar guitarra. Então, de crítica. Ah, sim, sim. Que eu acho que o react se enquadra nisso aí, provavelmente, né? Algum sim, é. É, e eu perguntei do Senna, porque eu me lembro de ter visto, não sei aonde, uma vez o Castanhari falando do que ele fez da seleção brasileira. Que a CBF... Não, a CBF é nacional, mas o que faz lá, o que organiza a Copa, me sumiu agora. FIFA. FIFA, isso. Eu ia falar FIA, a FIFA. A FIFA falou, não, todas as imagens em que aparece qualquer coisa, eu... Corta. Corta, porque é nosso. E a gente não quer ver atrelado à imagem de nenhum YouTuber, de ninguém que não seja da FIA. Pode ser que tenha sido a CBF, mas acho que foi a FIA. FIFA. FIFA, desculpa. Enfim, velho, né? Mas, enfim. E, porra, imagina o cara perder um vídeo de duas horas, uma parada assim. É. A gente sabe onde a gente pode ir, assim. Com o tempo, tu vai entendendo. É. E, com o tempo, tu vai ganhando experiência suficiente para poder produzir as tuas próprias imagens. Sim, sim. Então, que nem nesse da Boeing aí, a gente imprimiu várias fotos e ficou filmando as fotos. A imagem é minha, o vídeo é meu. Eu já vi gente que pega a imagem e espelha ela. Não, o YouTube já está ligado também. Já está ligado, né? O YouTube está ligado. E é tosco, vai dizer o que é que não é a imagem? É, exatamente. Eu já tive dos dois lados dessa moeda, tá? Eu já... A gente usa conteúdos de outros, mas as pessoas também usam os nossos conteúdos, né? Ah, mas eu acho que quando é como uma referência educativa, histórica, acho que é até justificável. O problema é quando a galera faz download deliberado dos nossos vídeos e reposta no canal deles, na íntegra, sem objetivo nenhum, só para ter mais horas de vídeo no canal deles, que tem muita gente fazendo isso para conseguir monetizar os canais, né? Ainda tem isso. É, para ganhar tempo, né? Aí entra o jurídico, né, cara? Aí o jurídico é chato aqui. Não, brincadeira, a gente não faz nada. Também a gente conversa com a pessoa. Não, eu também não faço nada. Mas a gente conversa com a pessoa, fala, cara, é o meu vídeo, cara. Tipo, inteiro. Pegou o meu vídeo e ainda por cima, sei lá, cortou a nossa logo e postou. Teve um caso que para nós foi até emblemático, assim, um canal gigantesco usou uma imagem nossa. Caramba. Usou um... A gente fez um mapa e a gente, pô, pagou caro pelo software. Para fazer aquele mapa. Para fazer dentro do After Effects, Geolayers é o nome. Para fazer um mapa maravilhoso, assim. Daí beleza. Aí os caras usaram. Aí eu, com a minha paciência, eu falei, não, está tudo ok. Mas o que me pegou foi que eles não só não deram referência, como colocaram uma outra referência como se fosse um canal gringo. Capaz. Eita. E eu vi nos olhos do editor que fez, ele estava assim, tipo, pá, cara, por que estão usando a minha imagem que eu fiz com tanto trabalho? Foi difícil fazer, porque eles estavam aprendendo a mexer no software ainda. É difícil pra caramba. Errou um monte. Exatamente. Para chegar naquilo ali. Ah, daí ali foi complicado. Que chato. É chato. Porque se colocassem, assim, eu sempre digo, eu coloco a referência. Se eu uso de algum outro canal, especialmente por questões históricas, como tu falou, né? Eu não vou usar de outros canais por nada. Ou vou pegar o vídeo na íntegra com som e postar no meu canal. Não. E eu deixo a referência. Se eles tivessem colocado a referência, canal elementar, sem problema. Perfeito. Maravilha. Eu ganho visibilidade. Eu podia pelo menos ter chamado, né? Ó, assista esse vídeo inteiro ali no canal e tal. Por que não? Poderia. Né? Eu acho que é o ideal, na real, né? É. Agora tem outra coisa também que eu tenho curiosidade. Quando vocês estão produzindo os vídeos de vocês, hoje, obviamente, você não tem mais só uma camerazinha, né? Você também tem um dronezinho te ajudando, né? Não tem? Eu vi uns vídeos, por exemplo, aquele da China, né? Que vocês estão falando que a China comprou o Brasil e não sei o que. Você tem bastante imagens aqui do Paraná, do Porto de Paranaguá e tudo? Todas a gente pegou do YouTube. Do YouTube? Mas assim, de alguém que cedeu pra vocês? A gente coloca a... A fonte. A fonte no vídeo. Mas chega a pedir antes pro cara? Ô, posso usar a tomagem? Muitas vezes eu pergunto. Muitas vezes ninguém responde. Certo. Mas a gente... E esse vídeo também é um vídeo mais antigo, né? Então a gente não... Como é que eu vou dizer assim? Só... É que é um vídeo que bateu mais de um milhão de views, né? Sim. Faz um ano e meio, mais ou menos. Ou mais. Dois anos. Dois anos. Então. Aí, o que que acontece? Hoje em dia, eu poderia vir aqui pra Curitiba e filmar isso, né? Eu poderia comprar essa imagem. Eu acho que seria mais fácil. Mas na época, eu só peguei do cara. Mas talvez ali no vídeo... Talvez no vídeo dele tenha lá na descrição. Ah, pode usar esse vídeo, né? Ah, sim. Por exemplo, hoje... Tem que ter essa curadoria, né? Esse cuidado. Exato, é. Hoje, por exemplo, a gente tem uma... Uma ideia, assim, né? Que... Vídeos do Canal Brasil, por exemplo, a gente pode usar. Porque é parcialmente financiado pelo governo. Então, não tem o que dizer, entendeu? A gente pode usar. Vídeos da NASA, por exemplo. A NASA não cobra direitos autorais. Olha, que legal. Bom saber. É, tem vários. É, tem vários. E, claro, tem aqueles casos onde tu te enquadra. E dentro do YouTube também, como fair use, né? A gente usa em pouquíssimos segundos, cortes rápidos. Não tô usando o vídeo na íntegra. Tô usando pra mostrar um ponto que eu tô falando. Não, correto. E, assim, é interessante a gente comentar essas coisas justamente pra que quem tá começando tenha uma noção de como se deve ter um joguinho de cintura, né? Que não é só pegar um vídeo e lá e pá, posta o vídeo. Ou pega metade do vídeo de um, metade do vídeo do outro e diz que não leva a crer que foi você que fez, né? Tem gente que faz isso. Pô, com as nossas coberturas de show, volta e meia. Aí o cara fala, mas é que eu sou do fã clube. Mas, cara, desculpa. Não dá, bicho, né? E, às vezes, dá, às vezes não dá, né? E já teve vezes que já... Não, e, assim, a gente tem uma autorização especial, às vezes, pra cobrir aquele show, pra aqueles determinados momentinhos só. Então, você tá liberado pra passar no teu canal. Não quer dizer que você pode liberar essa imagem pra todo mundo. Senão, quem produziu o show, quem financiou, pode achar que... Mas eu perguntei da questão do drone, porque eu imagino que lá fora também tem bastante restrição pra voar, né? Pra fazer uma imagem aérea, assim. Não é qualquer lugar que você pode subir com o drone, né? Tu diz no Canadá? É. Ah, eu acho que sim, tá. Ah, eu... Eu vi uma vez um vídeo, eu acompanho bastante canadenses, e tem um brasileiro lá, que sumiu o nome agora, ah, o Coisa de Nerd, que ele queria testar um drone, ele falou só, pude testar o drone dentro da empresa aqui, porque eu não podia subir lá fora. É. Eu fui em algum lugar lá do Canadá que não podia. Acho que é, tipo assim, na área central, tu não pode usar. É que tem bastante restrição hoje em dia. Teve época que tava meio tudo liberado, mas hoje em dia tem um monte de restrição, né? Sim, tem. É verdade. O drone, a legislação é bem... Hoje ela é bem completa. Ela é bem avançada, e pra usar o nosso drone eu tive que nos cadastrar como pilotos. Nossa. Sim, sim. Só que como não é uso comercial, a gente não precisa, como pilotos, né? Como piloto de drone, né? Não é uso comercial, é uso recreativo. Isso, porque o uso comercial, que é aquele cara, vamos dizer, que vende a imagem de drone pra construtora, né? Pra mostrar o ponto de vista do prédio. Esse cara tem que ter o mesmo seguro da aviação convencional. Sério? Sério isso. Nossa senhora. E não é só aqui, não. Nós utilizamos um modelo, que não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa, é super comum. Porque realmente, cara, o risco de dar uma cagada é grande. É. É complicado. Não, eu tenho medo de drone. Você tem medo? Não, assim, a gente comprou câmeras e coisa e tal, e eu gosto de mexer em câmera, mas o drone, eu... Ah, é, tem que... Tem que respeitar ele muito. Compre uma grua. Exatamente. Tem que respeitar muito o drone. É. E outra coisa, já aconteceu, assim, de você ver aquele vídeo tesão, porra, demorou pra caralho. Aí, um mês depois, você assiste e fala, porra, faltou coisa ainda. Normal. Normal. Vai fazer a parte 2. Normal, normal. É, com a gente aqui, às vezes, nos vídeos de viagem, tem essa coisa, né? Ele fala, puta, mas eu podia ter falado. Mas daí você faz a parte 2, assim, faz uma continuação? Acho que eu nunca fiz uma continuação, assim, é. Eu não lembro de ter as partes 2, nunca. É que, se não, o teu trabalho, primeiro, ele vai demorar anos, assim, meses pra fazer um roteiro, digamos assim, e vai ficar um vídeo de 3 horas, entendeu? Então, porra, aí complica, né? E vídeos, assim, que você toma como projeto pessoal, eu já até posso chutar algum aqui, mas tem aquele videozinho, assim, que você fala, não, é esse assunto aqui. Eu quero falar. Sim. Tipo, sei lá. Boeing, Ayrton Senna, tem um vídeo da música que tá lá. É que, como eu falei, eu não edito mais e também não falo mais muito roteiro. Mas é o meu projeto. O meu objetivo é organizar a produção de conteúdo e organizar a empresa e tudo mais, junto com o Arthur, pra que eu volte a escrever. O meu negócio é escrever e editar. Eu adoro fazer isso. Eu também gosto. É porque eu fico pensando, assim, que, às vezes, aquele vídeo que conta uma história mais pessoal, tipo, que você teve com a Volkswagen, o próprio da geladeira ali, esses vídeos, às vezes, de repente, o cara fala, não, aconteceu comigo, eu quero dar os pitacos aqui, vão ser mais decisivos, né? Sim. Os pitacos de todos esses vídeos são eu que faço, tudo eu que faço. Mas não necessariamente todo o resto do roteiro. Que nem no vídeo da geladeira, foi um caso que aconteceu. Na verdade, sim. Mas se eu penso hoje, meu Deus, como é que eu fui ser burro de comprar uma geladeira de 1.200. Pra ter uma noção, eu entrei no primeiro site, no primeiro site eu comprei. Eu achei o preço bom. Ah, ok. Ah, tá, beleza. Ah, tu é burro que tu não olhou nos outros pra tu ver como é a realidade do preço de uma geladeira. Acredite ou não, eu comprei uma geladeira ontem de novo. Porque a minha, essa que eu consertei, essa do vídeo que eu consertei, estragou de vez. Mas você pesquisou. Sim, pesquisei, pesquisei dessa visão. Você comprou ontem, então talvez chegue agora nos próximos dias. Vai ser o primeiro partido. Talvez chegue, é. Não, é, eu perguntei porque é engraçado isso, né? Tipo, quando a coisa é pessoal, você quer... Mas é interessante que passe por outras mãos pra evitar, talvez, até que a gente se exceda por ser algo muito pessoal, né? Nos da Volkswagen, agora não me lembro qual foi o último que a gente fez. Eu não me lembro, eu acho que... Dos alemães. Hã? O que tá acontecendo com os carros alemães, aí dá aquela... É, não, mas ali... Temperinha de Volkswagen. Ali eu só botei um assim... É, tem um outro vídeo que é o do... Ah, aquele do cara do... Ai, como as empresas te ferram, uma coisa assim. Cara, é... Tem um gol na capa, assim. Ah, não vou lembrar qual é, mas achei espetacular o vídeo da Ferrari. De como a Ferrari controla, né, o negócio. Mas assim, pra quem... Porra, acho difícil que você nos conheça e não conheça o Tales, mas... Existe um vídeo no canal em que ele conta um episódio ruim que ele passou com a Volkswagen, ter negado garantia do carro e tal. Então, em referência a esse vídeo, né, que eu falei que é algo pessoal, né, porque aconteceu contigo e não tem como não ficar puto, né? O troço, o motor fundiu com quanto? Com 60 mil quilômetros? 60 mil. A história é gigantesca, né? Eu vou poupar vocês dos detalhes e vou me poupar porque hoje eu tô tendo um ótimo dia, né? E quando eu começo a falar sobre isso, eu fico puto. Chateado. É, mas não. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Eu fico puto. E acho que tem um vídeo desse aí que eu falo assim, eu quero que a Volkswagen se foda e eu quero mesmo que eles se fodam. É, vamos pra puta que eu pariu. Mas hoje, provavelmente, você não anda mais de Volkswagen, então. Nunca mais na minha vida eu vou comprar um. Pode ter certeza. E eu vou falar pra todo mundo que o pós-lixo deles... Não, pós-lixo. O pós-venda deles é um lixo. O pós-lixo deles é um venda. É, então assim, quem quiser saber o que aconteceu vai ter que ir lá depois pro canal alimentar pra saber toda essa história, porque a gente não vai acabar com esse clima bom que tá aqui no nosso estúdio hoje. Exatamente. Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Claro, Edith. Tech Picks. Não, mas uma curiosidade que eu sempre tive é que, embora tenha esse entreveiro com os carros aí, ele sempre aparece com o bonezinho da Mercedes no final. Com a Mercedoca ali. É mais Mercedes marca de carro ou Mercedes Fórmula 1, que é a motivação? Não enxergo. Petronas? É aqui ou é aqui? Ah, não, é ali mesmo. É a equipe de Fórmula 1. Na verdade, eu vou na Fórmula 1 desde 2002. Caramba. Todo ano par, eu e meu pai, a gente vai desde 2002. Que massa. Em 2019, a gente foi no Canadá, quando eu tava lá. Eu ia perguntar aí. É. E aí, em 2016, ele comprou esse boné pra mim, um pra ele e um pra mim. E ele me deu. E desde então, eu uso direto, assim, né? Desde 2016. Só que o meu boné ficou muito velho, usado, surrado. Daí, ele me deu o dele. Esse aqui é o dele. E já tá surrado. Já tá surrado. Já tá velho. Tá no vídeo e parece tão novinho o boné, sempre, né? Não, é que essas luzes de vocês são muito boas. Já tá na hora de assistir uma nova corrida e comprar o novo. É verdade. Não tem pra vender. Ah. Então, não encontro igual. Não acha mais? Encontro uns falsos, mas eu não quero falsos. Ah, não. Não, o falso vem com aquele negócio que tu prender atrás. Eu, quando fui em São Paulo, em 2008, assisti a Fórmula 1, eu comprei um da Ferrari. Cara, usei, usei. Eu tenho... Nossa, eu já tive uns quatro da Ferrari, eu acho. Usei. E aquele que não tem nada aqui atrás, né? Ele é fechadinho. Cara, o troço também ficou com umas manchas. Sim. Eu não uso mais boné, nem sei porquê. Acho que desde que eu fiquei mais cabeludinho, não usei mais. Mas, cara, eu tenho o boné lá. Porque, sei lá, era uma época tão legal. Eu tenho um boné preto da Ferrari também, que eu comprei em 2008, 2009. Tu tava lá em 2008? Tava lá em 2008. Foi quando... O Massa quase foi campeão. Quase foi campeão. Timo Glock derrapou na última curva. Exatamente. Eu assisti de casa. E o amigo que tava comigo, né? Caralho, caralho. E com o Radinho, né? Caralho. O Timo Glock quebrou. Puta que pariu. Aí já ficou puto. Perdeu. Tu tava na A? Eu tava na A. Tava na A, bem no cantinho esquerdo, lá. Bem no final da última curva ali. Ah, tá. É, nós tínhamos relativamente perto, então, lá. E... Não sei se tu te lembra, mas... A gente queria que chovesse. Sim. A gente começou a fazer assim. Com as capas de chuva. Choveu, 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 choveu. Tanto eu rasguei a minha capa de chuva. Quando a gente tava comemorando, né? Eu rasguei a capa de chuva, tava chovendo. Cara, naquela época, se eu não me engano, a gente foi direto do aeroporto pra... Direto do autódromo pro aeroporto pra ir pra casa de noite. Sim. Eu tava assim, ó. Parecia um cachorro molhado que passou no lixo, assim. Caiu uma chuva do caralho, assim. Edorento. Cara, o dia inteiro, velho, tu tem que chegar lá às cinco da manhã pra pegar uma fila de dois quilômetros. É. Se tu chega às oito, tu já não pega mais fila, mas tu também não senta. É. É uma mão, assim. Nos últimos anos, a gente foi na M. É. Pelo menos tem cadeira garantida. E sabe que... Eu me lembro que bem no final da corrida começou... Porque, claro, choveu muito, mas, cara, choveu de inundar ali... Parte fora, né? A volta do autódromo. E, numa certa hora, ali, eu pisei num lugar que a água vinha quase no joelho. E aí, tava eu, o Ellen, o tio Emerson e mais alguém junto. Aí, eu só me lembro que o tio Emerson olhou e falou... Que bom que eu comprei uma caminhonete, hein? Saiu um poeta. Realmente, cara. Porque imagina se vai sair com o carro com a água quase no teu joelho. Ah, mas quem sabe aí, ó... Agora, com esse canal tão famoso, né? O Tales não consiga, na próxima corrida que ele for, quem sabe um boné assinado, né? Um boné autografado lá pelo Mirto, né? É, porque, pelo menos, é aquela coisa, né? Não tem mais o... Digo, não vai ter mais o mesmo modelo, mas, pô, ganhar um boné assinado... Poxa, seria animal, né? Eu tô bem por fora da Fórmula 1, na real. Se você me perguntar quem tá em qual equipe, eu já nem lembro, mas eu tô bem por fora. Eu acompanho, acompanho ainda bastante. O Hamilton ainda tá na Mercedes? Ainda tá na Mercedes. Ah, menos mal. É... Porque eu gosto dele pra caralho, assim. Sim, eu gosto muito também. Gosto muito. E acho que ele corre muito. Acho que um cara... Ele é determinado. E ele quebra o estereótipo, né? Aquela coisa que tinha antes de que o piloto tem que ser um cara com aquela cara certinha e blá, blá, blá. Não, ele é um cara despojadão. É. O cara é muito gente boa, né? E a gente tem aí agora uma promessa, né? No automobilismo brasileiro. Vou falar de Antonella Bassani, a menina que tá arrebentando na Porsche Cup lá de Santa Catarina, né? Na GT3. Quero trazê-la aqui, hein, Antonella? Pensa o seguinte. Tá o convite aberto. É um orgulho, porque além de tudo, ela é da família. Não, da família não. Ela é neta da minha madrinha. Mas, gente... Cara, a menina corre muito... Estamos na torcida. E com... Ela tá com quantos anos? 17? 17 anos na Porsche Cup. Ela não tem carteira de motorista ainda. Ela corre desde os 4 anos. Só a turma mais velha, cara. Ela é tipo uma guriazinha prodígia mesmo. Ela foi pra escola da Ferrari. Ela foi chamada pra fazer... Acho que duas vezes. Duas vezes. Na Europa. Na Europa. Que a Ferrari convocou, tipo, as melhores... Pilotas. Pilotas. Eu digo melhores pilotas, porque eu não sei se é piloto ou pilota que fala. Pilotos mulheres. E aí eles... Cara, ela foi acho que duas vezes, não? Foi. Foi em segundo lugar, cara. Pra ser financiada, acho, pela Ferrari e correr por eles. Eu acho tão legal quando um talento sai assim, né? Aqui do interior, aqui... E de repente se sobressai porque faz algo que gosta muito, né? E é o teu caso também, né, Thales? Tá se sobressaindo por algo que você gosta muito. Dá pra ver nos teus vídeos, assim, que você faz... Tem paixão ali, né? Tem um algo mais. Acho que esse é o segredo do sucesso, né? O que você acha? Eu acho que sim, né? Você acha que já chegou lá? Ou onde fica lá? O sucesso, tu disse? É. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa, né? É assim, os primeiros mil inscritos, os primeiros cem mil. Quando a gente chega em cem mil, é uma marca muito importante. Quando a gente chegou em um milhão, foi uma marca legal. Mas cem mil é... Porque o início é muito... É muito mais difícil. É muito lento, né? Lento, né? Te desgasta, assim, e tal. E aquela coisa de... Ah, tu posta um vídeo e não deu visualização. Tu tem que seguir. Tu vai lá e segue e tal. Mas eu... Mas sim, eu faço o que eu gosto de fazer. E você lembra, assim, qual foi o vídeo que você olhou e falou... Caralho, daqui pra frente a coisa tá indo. Sim. Ah, não. Tu diz em termos de visualizações, assim? Sim, sim. É, teve... Teve um caso. Que o que aconteceu? No final de 2019, eu fui pra lá em agosto de 2018. Aí foram aqueles oito meses, né? Que eu falei, até fevereiro, março, por ali, de 2019. Aí eu passei 2019 inteiro produzindo esses vídeos ali. Canadá... Mas não era aquilo que eu queria, sabe? Porque eu tinha contado algumas histórias interessantes pro Arthur e ele falou... Cara, faz um vídeo sobre isso aí. Aí eu fiz o vídeo e deu muito certo. E a gente ganhou, tipo, 40 mil inscritos, assim. No YouTube? É. Caralho. Só que essa galera queria saber de Canadá, não queria saber de história da Uber, ou seja. Sim, 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 sim. E foi um grande porém nessa nossa história, né? Galera começou a seguir vocês pra saber as suas histórias do Canadá. Isso. Foda-se, 40 mil. É, só que aos poucos eu fui mudando a cabeça das pessoas com tanta qualidade que eu trouxe pros vídeos. Então eu vi, não foi nenhum, nem 10 comentários que falaram assim... Nossa, eu tô acostumado a ver tu falando sobre o Canadá, mas essa tua qualidade desse vídeo aqui tá muito boa. Eu vou continuar seguindo o teu canal. Então foi isso. Daí, 2019 inteiro, esses vídeos aqui e ali... Ah, um vídeo a cada 20 dias, se eu não me engano. Vídeos sobre profissões que vão desaparecer, vídeos sobre não sei o que. No final de 2019, eu já tava muito melhor na cozinha. Já tava sabendo o que eu tinha que fazer. Eu já tinha subido duas, três posições. Tava estabelecido, assim, né? Tava bem estabelecido. Aí o que eu pensei? Eu preciso voltar alguns passos. Eu preciso aprender tudo de novo. E eu tenho um pouco mais de tempo agora, né? Eu já não tava... É... Não tava estudando, só tava trabalhando. E o meu segundo trabalho era o YouTube. Só que eu fazia as coisas de maneira... A gente, né? Eu e o Arthur, a gente só botava as coisas lá. Então, vamos dar um passo pra trás. A gente deu um passo pra trás e tentou entender como aquela coisa toda funcionava. E aí eu fiz um curso de Premiere, fiz um curso de After Effects. Eu já mexia com Premiere e After Effects, mas eu precisava de novo sair da minha bolha ali, né? Você queria aprender técnicas. É. E aí eu editava com Premiere, mas eu não fazia ideia do que era o After Effects. E eu sabia que eu precisava do After Effects. Então eu fui lá fazer um curso. Fiz o curso. A gente tava se preparando, assim, pra vir com muita qualidade. Então alguns vídeos, assim, os primeiros vídeos foram meio uma mistura. Eu falando pra câmera e imagens, aquelas imagens em tela. De repente, quando eu olho, assim, eu tô fazendo o vídeo inteiro. Só com imagens. Só com vídeos e coisa boa, sabe? Fonte boa. Eu uso a fonte elvética e é bonita. E aquele fundo preto. Enfim, aquela coisa toda, assim. Eu olhei aquele vídeo. Esse aqui é o meu vídeo. Não deu... Sem visualizações. Mas não tem problema. Porque eu sabia que uma hora ia dar. Sim. E eu sabia que eu tinha que olhar pra trás, aprender tudo aquilo pra estar preparado quando vier essas visualizações. Então foi o que a gente fez. E aí a gente começou a fazer vídeos mais elaborados, assim. Essa coisa toda. Eu aparecia no início pra me apresentar aí no final. Lembro. E... Melhorei o equipamento. Comprei lá fora. Eu tinha uma interface e um microfone que eu comprei usado. Da fora é muito barato, né? Enfim. Daí foi melhorando essa qualidade, assim, aos poucos. A qualidade de narração foi melhorando. Até que chegou uma hora que a gente fez o vídeo do Elon Musk. Da história do Elon Musk. E aí... Alguns dias depois, assim... Eu tava fazendo vários vídeos, assim, né? Vários vídeos de qualidade, assim. Esse do Elon Musk deu a sorte que ele nomeou a filha dele de... E caiu também na mesma semana, assim. Foi um nome muito estranho, assim. Não lembro também. Já li a biografia dele, mas não lembro. Sei lá, foi log de dois na... Ah! Sei lá, na expressão matemática. Doceno. É. Derivada de... Enfim. E aí... E daí coincidiu que alguns dias depois do lançamento do nosso vídeo, ele veio a sua notícia. O pessoal, o que que fez? Foi pro YouTube. Porque essa notícia meio que saiu da bolha, assim. Saiu em Globo e coisa... E ninguém sabia exatamente quem era o Elon Musk, assim. Sim, sim. Ou pelo menos o grande público. Era aquela galera ainda só... Quem era muito nichado. Exatamente. Estourou a bolha. Pessoal, o que que foi? YouTube. Aham. Nosso vídeo começou. Começou aí lá pra cima. Show. Ganhou, tipo assim, 16 mil visualizações. Aí começou a puxar os outros. Ah, massa. Porque daí o YouTube começa a te sugerir. Claro, ele começa a sugerir os outros. Pras pessoas que têm interesse. Só que esse primeiro vídeo que tu falou, assim... Que eu falei, não. Esse aqui é o meu vídeo. Foi um vídeo completamente nada a ver, assim. Foi um vídeo que eu tinha feito alguns... Dias antes, ali. Mas não deixa de ser um marco temporal, né? Eu assisti tantas vezes aquele vídeo. Pra aquilo que você queria fazer, né? Você sabe de cor. Se tu ouvir a trilha, tu já sabe. Não, eu sei tudo de cor, porque... Tu lembra do vídeo. Eu assisti muito aquele vídeo depois dele estar pronto. E eu sabia o que que eu tinha que melhorar pro próximo. Todo vídeo que eu postava, eu assistia incessantemente, assim. Até eu pensar... Eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que melhorar aquilo. Eu era obcecado, assim. Só que o bom é que naquela época... Eu tava na cozinha. Eu chegava na cozinha de tarde, assim. Pra preparar as coisas. E eu botava um vídeo pra eu ouvir. Alguma coisa pra eu ouvir. Alguma coisa de criação de conteúdo. Alguma coisa assim. Ou só um vídeo, que seja. E ficava ali preparando algumas coisas e olhando o vídeo ali. Eu tava sozinho na cozinha. Então, eu podia ficar fazendo isso. Ah, entendi, entendi. Não tinha ninguém. Eu chegava cedo, assim, pra fazer essa coisa. Eu dou uma lavada de louça também com o YouTube ligado, assim. E gosto muito pra ter boas referências, né? A gente não quer copiar ninguém. Quer ter boas referências. Se inspirar em outras pessoas. Não, isso aí é o mantra. Olhar e ver quem que faz um negócio que me chama a atenção pela extrema qualidade. Ah, esse é o A, o B, esse é o D. Então, é esses aqui, mais ou menos, que eu quero inspirar. Exatamente. As pessoas acham que... Ah, tá copiando. Não, cara. É inspiração. Da onde que tu acha que surgiu as maiores bandas, né? Da história também. Os caras também se inspiraram. E muitas vezes tu consegue enxergar, assim... Enxergar não, né? Tu consegue ouvir. Da onde que aquela banda... Tirou aquele riff. Da onde que ela tirou aquele negócio, assim. Não foi por acaso. Aquela identidade musical. A identidade, né? É, é. Que nem hoje o pessoal fala muito... Lembra que nós fomos no show do Metallica? E teve uma banda que começou, que eu não me lembro o nome, que ela abriu. Que falam que é o Led Zeppelin. Greta Van Fleet. É, isso aí mesmo. E uma galera falando bem... E muita gente falando mal. Dizendo, porra, eles tentam... Ah, não sei por que eles tentam ser o Led Zeppelin. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre essa banda. Então, manda bala. Primeiro, quanto tu daria pra ver um álbum novo do Led Zeppelin? Muito. Aliás, pra ver um show deles. O vocalista não tem a culpa, entre aspas, de ter a voz parecida. É isso que eu ia dizer? Como se fosse uma maldição. Ele tem o jeito. É, ele tem o jeito. Ele faz os gritinhos iguais. Eu não sei, mas provavelmente o Guitarra usa uma Les Paul com uma Marshall, assim... Não lembro. Tá muito longe. O Jimmy Page usava e... Toca um descalço? Eu acho que era uma Les Paul e uma Marshall. Não tenho certeza. Deve ser. Mas acho que sim. E o Led Zeppelin aprovou. Eles... O Robert Plant, o John Paul Jones e o Jimmy Page aprovaram. Eles olharam e fizeram assim. E o Led Zeppelin não é a banda mais original da história. O Led Zeppelin tem um monte de cópia que as pessoas não se lembram ou não querem aceitar. Ah, conta aí. Não. É só tu pegar. Pega um documentário chamado Everything is a Remix. De um cara chamado Kirby Ferguson. Ferguson. Dura de falar com quem manda de inglês aí. Acho que é Ferguson. Só sai em inglês perfeito e eu faço vergonha. Aqui tá dizendo que o Jimmy Page usava uma Gibson. É, sim. Uma Gibson Les Paul. Só não sei qual é que é o AMP que ele tinha. Mas nesse documentário... Provavelmente é Marshall. É. O time dele é bem Marshall. É, pode ser. Nesse documentário ele fala sobre algumas das músicas que o Led Zeppelin... Stairway to Heaven dizem que é... Dizem que é um plágio. Um plágio. Não me lembro de quem, mas dizem que é um plágio. Rolou processo, inclusive. Rolou, rolou. Dazed and Confused, acho que é também. É, daí já não lembro. Mas é uma das músicas mais legais do... Acho que é do primeiro álbum, né? Primeira música do primeiro álbum, acho. Ou não. Enfim. A música é tesão pra caralho. Eu gosto muito. É. E... E eu acho que... Assim... Naquela época, né? Especialmente, assim, falando... Ah, os caras... Eles copiaram. Não tem... Sim. Mas, ó, eu confesso pra você que eu sempre sou apaixonado por Led Zeppelin. Eu gosto muito de Led Zeppelin. Inclusive os discos que vieram depois do Led Zeppelin 4, que a galera meio que foca muito no 1, 2, 3, 4, né? É, eu gosto do physical graffiti. Isso, House of the Hole. Mas eu sempre fui mais do Black Sabbath. Sim, mais pesado. É, sempre curti mais. Eu gosto muito de Led Zeppelin e eu gosto de Stairway to Heaven. Eu gosto de Days of Confused. As músicas que o Kirby Ferguson lá fala que são plágio, pra mim... Ok, são músicas... Mas eu gosto das músicas lá do C deles. Lado P. Eu tenho a discografia deles em LP. E isso é gostar da banda. É você gostar das músicas que não são populares, né? Não, total. Total. Certeza. Eu ouço muito... Eu gosto mais... Nas bandas que eu sou fã mesmo, eu gosto dos lados C. Eu gosto de Guns. Cara, eu não suporto o City of the Mine. Não, eu também me enjoo ouço. Não, não tem como. Todo casamento, toda formatura toca, né? E aí você gosta daquela tipo, sei lá, Coma. Aquelas músicas... Coma, exatamente. A galera, né? Aliás, que tobra-prima esse... Nossa, Coma é sensacional. O Guns N' Roses, ele é uma banda que foi, assim, realmente, na minha opinião, assim, parece que uma mão divina pairou sobre ele. Falei, cara, vocês vão ser foda, cara. Porque os riscos deles são muito top. São muito bons. Desde o Lies. Exatamente. Que eu acho mais o Underground e o Lies, né? Talvez o álbum de covers, né? O Spaghetti Incident. Sim, 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 sim. Que inspirou, inclusive, esse álbum é interessante. Que ele inspirou um álbum do Rato de Porão. Que é o Feijoada Incidente Brasil. Ah, é? Sério, eu não sabia dessa. E tem duas versões. Tem o Brasil e tem o Internacional. Ah, que bom. Só cover, né? Só cover. Cara, é animal. Em vez de ter o espaguete, tem o quê? Tem a Feijoada. Muito bom, cara. Maravilhoso. E o João Gordo é criativaço. E eu sei que os gaúchos também gostam muito. São bem bairristas com relação ao próprio rock produzido no Rio Grande do Sul. Você tinha bandas favoritas gaúchas também? O Serrano. No Rio Grande? Aham, é. Tcheguri. Não, não tô falando de serranos, dos monarcas. Tô falando... Tô falando da galera do... É. Quando eu era menor, sim. Acústicos e Valvulados. É, sim. Videobaldi, sei lá. O Acústicos e Valvulados, nenhum de nós, eu tive o privilégio de tocar no mesmo palco que eles. Abrir pra eles, assim, né? Que rapaz. Olha, do Rio Grande do Sul. Cara, eu tô lá toda quinta e se eu não tô lá quinta, eu tô no sábado, ou às vezes eu tô na quinta e no sábado. Que mal. Um grande abraço aí pro pessoal, pro Nanda aí, pro pessoal. E cara, a gente desceu do palco, subiu lá em cima, lá. Nossa, os caras fizeram uma festa. Uau, meu, vocês tocam demais e tal, não sei o quê. Eu, porra, o cara que eu tinha o CD tá falando que eu toco bem. Como é que era o nome da tua banda? Royal Blend Trio. Uau. É. Tá ativa ainda? Tá ativa, sim. Nós vamos fazer alguns projetos bons. E o que vocês tocam, assim, o que é o, vamos dizer, o sentido da banda? É mais Led Zeppelin? É mais... Não, a gente mudou um pouco, assim. Antigamente a gente fazia mais aquele rock clássico, assim, a Beatles, Stones e Credence. Credence, é. É, mas a gente mudou um pouco. A gente misturou um pouco mais, assim, de coisa nova. Opa, vai Scorpions antes da gente tocou. Aliás, Scorpions tá o último disco deles. Gente, eu tô brincando. Não ouvi, não ouvi. Urra, animal. Acho que agora do ano passado, atrasado, muito top. Vou dar uma escutada. E é o Scorpions na melhor forma deles, cara. É? Muito, porra. Realmente vale a pena. Quem me falou desse disco foi o Molina. Cara, escuta que tá tesão. Porra, a hora que eu ouvi, falei, puta, isso é rock, é um rock de verdade, cara. Porque os caras estão com uma disposição foda, assim. Mas eu tenho uma banda autoral que eu fiz lá no Canadá, também. Nós lançamos um EP. Olha. É. Depois eu te mando ali. The Canadas. Não, é Chasing Tails. Uau! Chasing é caçando, né? E Tails é o meu nome, Thales. Chasing Tails. Eles estavam me caçando pra eu ficar lá com eles. Aí tem tipo a capa do disco, que é tipo aquela do Scooby-Doo, né? Eles todos correm. É, segurando a camisa, assim. Gostei, gostei. E aí, coitado, essa banda agora morreu, assim? Como assim? Então, a gente lançou esse EP. A gente botou no YouTube. Aí eu fiz aquele vídeo sobre a música. No final, eu falo sobre ele. E uma galera foi lá se inscrever e tal. Olha. E os guris lá de fora falando... Nossa, eu nunca tive tanta visualização nas coisas que eu fiz na minha vida. Eu falo que esse piato é uma estrela, gente. E olha só, agora a minha pergunta é capriciosa mesmo. O objetivo é cavar a falta. Qual que é a banda mais foda do Rio Grande do Sul? Eu vou dizer Engenheiros. Olha. Por quê? O Crisio, né, cara? O Crisio é foda. Não é o meu... Não é o teu estilo? Não. Cara, eu sou fãzado do trio lá dos irmãos. Porra, uma banda que só tem... Os três integrantes são irmãos, cara. Sim. É animal demais. E eles são muito, muito, muito foda no death metal. Tipo, eles são referência pra gente. Eu tenho um amigo aqui. Ele é de Chopinzinho. Um Chopinzinho. É, e ele gosta muito do rock gulch. Ele gosta... Acho que ele conhece mais do que eu. Sim. TNT, Cascaveletes. É. Cascaveletes. Acústicos e valvulados. Engenheiros. Nenhum de nós. Ele conhece muito. Cachorro Grande. Cachorro Grande. Bideobaldi. E eu gosto dessa galera. Nossa, eu tenho álbuns do Cachorro Grande. Quando eu era menor, era só o que eu escutava. Eu achava muito bom. Hoje, eu acho, eu gosto muito mais do Huberto Gessiger, por exemplo, do Engenheiros. Eu acho que as letras dele são bem atemporais e muito boas. Eu gosto de uma coisa que ele fala, que ele sacrifica a melodia pra passar a mensagem dele através das letras. Isso pra mim é muito importante. O que é o contrário... É a função e não a forma. Exato. E isso é uma coisa que depois de muitos anos eu comecei a reouvir, por exemplo, Cachorro Grande. E por mais que eu respeito os caras, acho os caras muito foda, tu percebe, assim, essa letra aqui não devia estar assim, porque ela tá seguindo a melodia e não passando a mensagem, né? Mas chegou a consumir também aquele produtinho gaúcho clássico, que a gente tava brincando, que é o Serrano, que ali todo mundo gosta, cara. E o Grande do Sul, isso é uma coisa que eu admiro, o gaúcho é isso, cara. Gaúcho da fronteira. Cara, eu gosto muito de música gaúcha. Música gaúcha de verdade. Não a música gauchesca que eles falam. Vamos lá, então qual seria a música gaúcha? É aquela milonga? Não, não. É... Tu sai gritando, assim. E sai dançando no salão também? Sai dançando. Uma vez eu fui comprar, eu comprei... Eu comprei dois discos na mesma loja. Acho que foi o Lies, do Guns e o Spaghetti. Acho que se não me engano foi na mesma loja. E o cara me deu dois LP do Galpão Crioulo. Você tá brincando? Cara, Galpão Crioulo era demais. Um espetáculo. Galpão Crioulo foi um programa de televisão, eu não sei se existe ainda. Então, gente, eu tô por fora, faz muito tempo. Tocava o Porca Veia? É um programa de TV. Porca Veia, Ruibiriva. Abriu espaço pra muita gente, né? Da música gaúcha. É que é engraçado você fizer assim... Você pergunta um gaúcho, né? Tipo aquele bate-bola, né? Que eles falam assim. Um ator, vai falar o nome do ator gaúcho. Uma banda. Uma banda gaúcha, né? Um humorista é o... Sei lá, Micharia? Não, não, não. Gurido do Guaiana? É o Gurido do Guaiana. Então, eu acho massa. Aliás, eu curto pra caralho o Gurido do Guaiana. Trilegal. Ele entrevistou um cara que era... Que o cara é um humorista também, que faz o papel de um picareta que vem de carro. Que é gaúcho também, né? É o cara, mas... Bah, por quê? Aí ele assim... Mas que carro que tu indica a não comprar? Ou era aquela coisa do tipo assim... Que carro você daria pra tua sogra? Um negócio... Ah, sabe que um carro que eu não indico é aquele tal de... Francesinho, aquele tal de... Peguete. Peugeot. Peugeote. Peugeote. Este. Peguete. Porque se tu vai, tu pega ali a... A freeway, tu vai ver uns dois, três de boca aberta ali parada. Cara, é demais. Eu gosto dele. Tudo bem com isso. Cara, é muito engraçado. Eu queria falar, por fim, aqui, sobre o seu curso. O senhor tem um curso que o senhor oferece no final de todos os seus vídeos. Sim. Né? O que que o teu curso ensina? Assim, é mais a parte técnica de YouTube? Ou é aquela coisa meio de como faz o bastidor da produção? O que que pode se esperar do teu curso? Qual que é a pegada? A gente ensina a pessoa a criar um negócio na internet através da produção de conteúdo. Basicamente é isso, né? Certo. Então, quando eu falei antes que a gente estava... Que eu dei aquele passo pra trás e que eu comecei a focar na qualidade, foi onde a gente começou a focar numa coisa que alguns meses depois a gente entendeu que se chamava de... Que se chamava, não. Que a gente chama de algoritmo humano. Né? Por quê? Porque muito se fala sobre o algoritmo do YouTube. Mas pouco se fala sobre as pessoas que estão do outro lado. A gente tem que agradar essas pessoas. A gente tem que mostrar pra elas que o teu... Que o nosso conteúdo é de alto valor. E foi ali com aquele passo pra trás que a gente conseguiu entender isso. bons roteiros, bons títulos, boas thumbs, boa edição, boa qualidade audiovisual, né? Sim, sim. E o nosso curso ensina a fazer absolutamente tudo isso e também um pouco depois disso. Como transformar isso num negócio. Porque a gente fala como terceirizar muitas dessas funções. Porque a gente pode começar isso sozinho, gente. Começou sozinho. Teve uma época, inclusive, que o Arthur tava sumido, entre aspas. Ele tava muito ocupado com o trabalho dele. Ele tinha o trabalho dele aqui do Brasil e eu tinha o meu lá. E eu acabei fazendo muita coisa sozinho. Né? Teve uma outra época que ele fez mais os roteiros sozinho. Mas ele não editava. Então eu tinha que editar junto. A gente pode até começar sozinho. Eu conheço alguns canais que fazem tudo sozinho hoje. Mas pra transformar isso num negócio, a gente precisa da terceirização. Pra tu terceirizar, tu precisa ter um padrão. Né? Então tudo isso a gente vai ensinando dentro do curso. É pra pessoa poder criar, de fato, um negócio de alto valor na internet. Eu, pra mim, assim, eu não tenho palavras pra descrever como eu sou feliz em fazer o que eu faço. Que legal. E poder estar aqui hoje com vocês, por exemplo. Eu sou do Rio Grande do Sul. Tô aqui em Curitiba visitando a cidade por alguns dias. E quem me proporcionaria isso? Claro, é. Como é que você ia poder... Não, ó, preciso ir pra Curitiba aí. Foi mal. Perderia o emprego, né? Entendeu? E é a profissão que te dá essa possibilidade, né? Agora também tem uma possibilidade com os teus cursos, né? Você acaba fazendo uma lista de contatos e possíveis talentos que, quem sabe, podem vir a trabalhar contigo. O que que hoje a pessoa tem que ter? Qual o perfil do profissional que você procura pra trabalhar na tua equipe? Bom, acho que assim, comprometimento, né? Que não deveria ser uma coisa que a gente procura, né? Todo mundo deveria ter. É, deveria ser automático, né? Mas sim, comprometimento, assim, que nem os guris... Vestir a camisa, né? Hã? Vestir a camisa, né? Vestir a camisa. E isso todos que trabalham pra gente fazem. E eles fazem, assim, por vontade própria. Eles gostam de fazer o que eles fazem. A gente dá um ótimo local de trabalho, assim, né? Um bom ambiente. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter esse comprometimento. Vestir a camisa. E mesmo se tu não saiba trabalhar, né? Mesmo que tu não tenha experiência com, sei lá, com edição de vídeo ou com roteiro. A gente vai trabalhando porque a gente já tem um grande processo em cima de muitas das coisas. Tu pode fazer um roteiro pra nós que não vai ser muito bom o primeiro. Mas o segundo a gente já vai dar um feedback. Tu vai voltar muito melhor. É. Né? Então, mas tem que ter essa vontade de fazer a coisa acontecer, né? Uma curiosidade que eu sempre tive. E, engraçado, era uma das primeiras coisas que eu sempre pensava, assim, vai ser o que eu vou perguntar pra ele já de início e não perguntei. É a questão da escrita mesmo. Pouca gente se preocupa com o português bem escrito. E eu, pela profissão que tenho, acabo tendo essa preocupação. Então, fatalmente, você identifica um texto e fala, caralho, esse é um texto muito bom. Vocês têm um double check, por exemplo, pra essas questões de não ter muito erro de português. Pra não ficar aquela coisa de, ah, para visitar ele. Porque como as pessoas têm essa vergonha de dizer, ah, é para visitá-lo. Parece que soa mal. Pra mim não soa, mas... Sim. A fala é uma coisa, né? Quando tá escrita é outra. Exato. Então, muitas vezes, a gente já pede pra deixar numa linguagem que eu vou narrar, né? Então, pra visitar ele, talvez eu não falaria isso no roteiro. Mas eu falo isso no meu dia a dia. Mas também, eu acho que eu não sei se eu ia usar o pra visitar a Lua. Eu teria que ver isso aí, né? Na hora. Mas a gente faz, cara, quatro pessoas. Pessoa que escreve o roteiro. Eu confiro. A Dani, que é a nossa editora-chefe. Ela só controla os roteiros. O Arthur. E o editor também, se ele encontrar alguma coisa, ele pode falar. Nossa, é um processo de filtrar. E ainda assim, passa coisa. Claro. Entendeu? Passa. Claro. Alguma coisa passa. Eu gosto do português bem falado. Mas eu entendo que eu não sei muito do português. Tem algumas coisas que eu sei, né? Que eu falo errado. Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade na hora do texto. Mas eu não cometo erros crassos, assim, né? Coisa grave, realmente, a gente não comete. É uma coisa que eu sempre cuido, assim. Mas daí sempre tem aquele pessoal que fala. Ah, porque usa não sei o quê. Cara, isso aí... Só o professor sabe disso, entendeu? Ah, não. Claro. Uma mesóclise, né? Vai dizer pro cara lá... Faz sentido pro YouTube. Então, contratar TI se pudesse. É, aham. Realmente. É, pelo amor de Deus. Aí a linguagem jornalística explica, né? Quem estuda o jornalismo sabe que a gente... Não escreve como advogados. Nossa, é completamente diferente. Porque o texto tem que ser objetivo. E eu sempre uso uma personagem fictícia. Você não quer... Você não quer advogado, não é objetivo. Não. E você tem que dizer o seguinte. Que a Tia Maria do Chaxim tem que entender o que você tá falando. É. Se o teu público for a Tia Maria... Estou usando sempre essa personagem fictícia. Ah, a Tia Maria do Chaxim tem que entender o que eu estou falando. Tem um grau de dificuldade imenso de você se desprender do tipo de texto que costuma fazer. No meu caso, um texto jurídico. Que é um texto... Técnico. É. E ele não é tão de narrativa. Vamos dizer, narrar algo é só no começo da petição. Ou até uma certa parte. O que você precisa é articular aquilo que a lei diz. Ou que uma jurisprudência diz, né? E a articulação é uma coisa difícil de fazer. E aí você transformar aquilo num texto com um poder de convencimento. Né? No meu caso, não é que nem o jornalismo que você vai dar uma... Você vai contar a história sem colocar a sua opinião nela, né? Eu não. Eu tenho que fazer a outra parte. Sim, sim, sim. E eu vejo uma diferença enorme. Escrever um texto pro direito e já tentei escrever texto pra ajudar no site. Uhum. A própria... O próprio roteiro dos vídeos. Meu Deus. Mas uma conclusão que eu chego é que aqui no YouTube a gente é livre pra escrever do nosso jeito. E vai assistir e vai fazer sucesso os vídeos que merecerem. Ou que tiverem seu público, que tiverem identificação. E aí também uma questão que eu quero te perguntar antes da gente terminar esse papo. É com relação aos teus planos. Porque você tem aí uma produtora, né? Uma agência, uma produtora de conteúdo. Tem planos para projetos mais ousados? Como, de repente, um curta-metragem documental que vai concorrer ao Kikito de Ouro lá em Gramado? Rola um spoiler aí? No momento, eu só penso na internet. Não quer dizer que no futuro eu não possa fazer algo nesse sentido. Acho que tem potencial. Tu falou antes ali sobre os alunos, né? O que a pessoa tem pra trabalhar com a gente. Pra mim, acho que é muito satisfatório ver um aluno nosso indo bem no YouTube. E tem uns quantos, assim, indo bem. Você, sei lá, quem que se destaca aí que você... Claro, você não precisa falar de todos, mas uns dois ou três que te vêm à cabeça aí. Tem um canal chamado Abraham. Ele fez o nosso curso e ele elevou, assim, na potência. Realmente, ele fez outros cursos também, mas ele fez o nosso também. Muito bom. Tem o Bastidores da Engenharia, do Juliel. Bom, bom. Conhece? Gosto. Tem o canal do Jeff Medeiros, que é um canal de fisiculturismo. Isso não é. Ótimo canal. Eu, que não acompanho do fisiculturismo, adoro o canal dele. Aí você vê que o cara conquistou, hein? Tem um canal chamado Classe Automotiva. Maravilhoso. Tem um canal chamado... Ah, tem um outro de carros também, que eu não me lembro agora o nome. Tem o Drops Econômicos. Tem, cara, tem, assim, um monte de gente que tá indo muito bem. E seguindo aquilo que a gente ensina. E tem público pra todo mundo, né? Tem público pra todo mundo, exatamente. Aí a gente costuma dizer que a gente não é concorrente, né? Não, claro. A gente tá concorrendo por uma coisa, a atenção das pessoas. Mas não quer dizer que a pessoa que consumiu o conteúdo do teu vizinho não possa concorrer. Eu assino lá 10 canais de tecnologia, mais uns 10 de música. Vídeo de viagem. E, assim, gosta de tecnologia? Pô, sei lá, lançou o iPhone novo. Cara, eu vou ver a opinião dos 10. É, exatamente. Eu me identifico, até porque, às vezes, um traz uma informação diferente do outro. E, assim, o que você identifica que é o maior erro que o produtor de conteúdo comete e que o teu curso ajuda a corrigir? Tem muita gente hoje no YouTube que quer fazer dinheiro rápido e fácil. O YouTube não é o lugar pra isso. Paciência. E é por isso que eu falo. Não só tu tem que ter paciência, mas tem que ter qualidade. Tem gente que faz o que eles chamam lá fora de Cash Call, canal Cash Call. Que é um canal que tu simplesmente copia tudo que o vídeo lá fez, traduz, copia tudo. Pega o roteiro do cara lá, bota num Google Docs, traduz todo ele, narra por inteligência artificial e taca pra alguém fazer esse vídeo. Ou, então, uma inteligência artificial que procura vídeos e fotos e faz o vídeo. Assim, coisa que tu quase não bota a tua mão, assim. E aí, eu acho isso um grande erro. Porque, primeiro, mesmo assim com essa tua super produção que tu tem, tu vai demorar um tempo. Até pro YouTube entender, pra quem distribuiu o teu conteúdo. E tem outras centenas de pessoas que estão fazendo igual. Nesses tempos, alguém me mandou um vídeo. Ah, olha só o que tu acha. Eu comecei um canal assim. Eu tô adaptando vídeos lá de fora e tal. Criei um canal dark. Tá aqui o meu primeiro vídeo. O título do vídeo era Cientistas descobrem um planeta melhor que a Terra pra se viver. Nossa. Eu copiei aquele texto, colei no YouTube e veio, literalmente, dezenas do mesmo título, com a mesma thumb, ou thumbs parecidas. Cópia da cópia. Tamanhos do vídeo ali, né? A duração do vídeo, muito parecida. Eu respondi pra ela... O que tu quer que eu te diga? Tu comprou o curso. Não segue esse teu canal aí. Vai atrás da qualidade. Eu garanto o nosso método. As pessoas têm que ser mais autênticas. Exatamente. E tá faltando autenticidade no YouTube. As pessoas só copiam das outras. Tanto tá faltando, que a galera tá copiando pra caramba. Exatamente. Tá faltando personalidade, autenticidade. Tá faltando as pessoas. Eu descobri um canal faz alguns meses já, na verdade, mas eu comecei a olhar mais seguido agora há pouco. Nossa senhora, me esqueci. Deu branco aqui. Impera. Canal Impera. Sensacional. Sensacional. O cara tem personalidade. Coloca... Fala um monte de bobagem de vez em quando que te dá risada. Não se preocupa com a edição. Coloca só umas fotos, assim, e tal, ali, pra mostrar o ponto dele. Deu. Cara, é isso que tu precisa. Tu precisa contar uma boa história. Trazer um bom ângulo pras pessoas, né? E tu vai conquistar elas a partir da qualidade dos teus vídeos, dos teus assuntos, do jeito que tu é, né? As pessoas gostam do jeito que eu me expresso, da minha pessoa, como eu sou. Tu me conhece através dos vídeos, né? Então, tem isso. É, essa coisa da simplicidade. Tem um canal que eu acho que é o maior canal de baixo, de baixista do mundo, que é do italiano Dave 504. Aham, sim. Cara, é tão... Chega a ser tosco quando você assiste a primeira vez e tem engraçado a edição dele. Não, ele vem assim. This is the best place of the world. É um corte facão, né? Escorre de facão. Ele faz assim... E ele toca demais. Checkmate, né? É, assim, é autenticidade. Você pode se inspirar no canal do Amiguinho, mas, meu, gente, copiar é muito feio. E eu acho isso muito... Não, é. Famoso... Cara, é coisa de gente falida, eu acho. Tales, eu agradeço demais a tua vinda aqui. Também. Com certeza vai ter um rebeteco, hein? Vai. E passa teu contato aí pra galera que quer comprar teu curso, que, enfim, quer saber um pouquinho mais de ti. Como é que faz? Como é que faz? Entra lá no canal do YouTube. Do Elemental. Assiste dez vídeos até o final. Não, tem no primeiro vídeo, tem lá. Ou então entra em canal.elementar.com.br. Acredito que é esse. Depois eu posso colocar ali o link aí abaixo, né? Se a pessoa assistir dez vídeos até o final, é mais garantido que ela vai acertar. Faz uma maratona. Que não é difícil, porque realmente um vídeo puxa o outro. Quando você vê, você já assistiu os dez. E eu quero muito agradecer essa tua vinda. Você dispôs um pouquinho do teu tempo pra falar conosco. Como eu disse, vai ter um rebeteco, uma hora dessa. E quando o nosso estúdio ficar pronto, tá convidado. É, estará lá com a gente. Tá, eles curtiu? Tá aqui de boa? Curtiu nossa toquinha? Muito obrigado pelo convite. Parece uma toquinha, mas é cheio de tecnologia. Olha, toca tecnológica. Eu adorei esse negocinho do botãozinho ali da câmera e tal. É. Muito obrigado. Muito obrigado. O papo foi ótimo. É bom conversar com pessoas que realmente acompanham o trabalho, né? Sim, sim. Então isso foi muito bom. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu tô muito feliz também de estar com você aqui hoje. Quero que a galera que tá aí com a gente até agora deixa teu comentário, deixa teu like aí também. Escreve aí o que você mais gostou nesse papo. E também pode sugerir aqui embaixo. Quem você quer ver aqui no Toca Podcast, escreve aí que a gente vai ter o maior prazer de tentar trazer essas pessoas todas pra cá, né? Porque se a pessoa for boa, traremos, é elementar. É elementar. Nossa, deixou essa tosqueira pro final. Poxa. Gente, um forte abraço. Até quinta-feira que vem com mais uma pessoa muito interessante. Isso aí. E é isso aí. Não esquece do comentário educado e o like. Falou? Galera, tchau. Valeu. Uh! 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 Legenda por Sônia Ruberti